Fala comunidade do futsal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma resenha, mais uma entrevista 34ª reunião, 34 reuniões, cada reunião uma resenha diferente, uma história diferente e com convidados diferentes também, mas mais que especiais e que também de alguma forma contribuem para a nossa modalidade Hoje eu estou com a incumbência de estar fazendo essa resenha hoje com o Hernani, o Hernani Ricardo de Oliveira, famoso Hernani aí, jogador hoje do Jack Corona, um dos homens de confiança do Cassiano Klein, não só no Joinville, mas da época de Cascavel que a gente vai comentar também um pouco disso Meu amigo, flamenguista, né? Estou aqui flamenguista também, que é homenageando ele, a gente comentou, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, né? E uma das comemorações dele, ele vai falar agora um pouco sobre isso, mas cara, obrigado por estar aqui com a gente, é um enorme prazer, pessoal, Esporte Clube estar recebendo você Por esse projeto novo, um projeto ousado da gente, mas não um projeto individualista, é um projeto coletivo do futsal que quer agregar cada vez mais e expandir essa marca que é valiosa Que precisa sim ser cuidado, e vocês têm feito isso de uma forma sensacional, né? E a gente quer também contribuir de alguma forma pra também se expandir Cara, obrigado por estar aqui com a gente, um abraço, se sinta-se em casa, cara Cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite, já acompanhei algumas resenhas que você fez, né? Com a galera aí Cara, eu fico muito feliz mesmo de estar aqui, a gente falando do futsal, também te parabenizar por esse projeto, por essa iniciativa, né? A gente sabe que o futsal tem as suas dificuldades, mas quem ama esse esporte aí, como eu, como você Como tantos outros, tá dando sequência nesse projeto aí, cara, parabéns, espero que tenha uma vida longa e vamos embora Estou de bola, cara, estou de bola, estou puxando um pouco da sua ficha aqui Você é do Rio de Janeiro, né, Hernani? É, sou do Rio de Janeiro, natural de três rios, interior, mas ali fica próximo, uma hora, uma hora e meia do centro da capital do Rio de Janeiro ali Sou de três rios, Rio de Janeiro Carioca, cara, um Carioca em Santa Catarina, né, cara? O clima já foi pra... É assim, a gente vai comentar um pouco das suas passagens nos clubes, né, daqui a pouco Mas você teve umas transições aí, né, do Paraná pra Santa Catarina, né? Então, assim, o carioquês ainda continua, né? Aquele sotaque carioquês ainda, né? Os jeitos, os trijeitos ainda do Carioca, mas há um pouco vai se adequando, né? Um pouco também essa questão das culturas de cada cidade, né? Ah, não é segredo, né? Tem um pouco do Rio de Janeiro ainda Já estive em Santa Catarina lá em 2014, foi a minha primeira passagem em Santa Catarina A gente vive na cidade de Joaçaba Com Cassiana, inclusive, né? Aí fui pra fora do Brasil e tudo mais Voltei pro Cascavel E agora tô aqui novamente em Santa Catarina Eu posso dizer que aqui Santa Catarina é uma cidade muito boa, assim, de se viver É uma cidade bem organizada Joinville em especial também, gosto muito daqui Joaçaba também foi uma cidade muito boa que eu passei Por incrível que pareça, cara, eu passei por Cidades maravilhosas, assim Por onde eu fui jogar, sempre tive cidades boas Pra eu estar morando, pra eu estar convivendo Conhecendo pessoas boas também Show de bola, cara, show de bola Hernando, eu queria que você já falasse pra gente de antemão É uma das coisas que a gente sempre fala aqui, né? A gente faz essa pergunta É um pouco de praxe, mas é essencial Pra jogadores como você de alto nível Entre outros que passam por aqui Eu queria que você descrevesse um pouco do começo da tua carreira Cara, como é que foi a escolha de ser um jogador de futsal Como aconteceu, se a família teve um processo ali Inicial importante Se foi algo já Você observou já assistindo os jogos Se você tinha esse interesse E você comentasse pra gente um pouco dessa tua trajetória Nessa parte inicial Até esse alto nível até hoje Cara, essa pergunta é muito interessante Porque Como a gente comentou ali em off Eu assistia alguns jogos de futsal Poucos Porque naquela época eu não tinha tanta Tanta transmissões como tem hoje, né? E o pouco que eu assistia Eu sempre me encantei muito com futsal, cara Então Eu sempre pensei e sempre quis ser jogador de futsal Encontrei muita dificuldade Minha própria família queria que eu jogasse futebol de campo Meu pai gosta de futebol de campo Queria que eu jogasse futebol de campo Meus amigos Pelo porte físico que eu tenho Mas eu sempre escolhi futsal Porque essa parte tática Sempre me encantou E na minha cidade tinha pouco futsal Algumas pessoas faziam E fazem até hoje Inclusive quero agradecer a eles, né? Por tudo isso Mas eu sempre quis jogar futsal, cara E quando eu saí da minha cidade Eu fui pro Vasco Chegou no Vasco Eu dei um salto assim na minha carreira, né? Ali eu era uma coisa um pouco mais profissional Ainda não era profissionalmente Mas já era Você vestir a camisa do Vasco Que foi um grande time de futsal Na época que foi campeão ali Eu tava na base E eu tive convites pra ir pro campo Principalmente estando no Vasco Eu tava jogando futsal no Vasco Um dos diretores queria que eu fosse Pro futebol de campo Pra disputar a copinha, né? E aí eu fui, cara Mas eu fui sem muita pretensão de ir Sabe? Aquela coisa de jovem Pô, vai pro campo Vai pro futsal Vai pro campo Vai pro futsal E eu sempre aprendi muito mais pro futsal Mas acabei indo pro campo ali E o cara chegou pra mim Ele chegou O que me fez tomar a decisão de vez Foi quando ele falou assim pra mim Ó, você vai ter que largar o futsal Pra você ficar aqui no campo Pro próximo ano Isso já tava em dezembro Praticamente em dezembro Pra no próximo ano Disfrutar a copinha E eu tinha uma final, cara Pra jogar no Maracanãzinho Do Carioca Pra jogar no Maracanãzinho Uma final do Carioca Futsal Que eu sempre sonhei Cara, eu falei Beleza Não falei mais nada Peguei minhas coisas e fui embora Nunca mais voltei pro futebol de campo Ali no Vasco E ali foi onde eu falei Cara, eu gosto muito de futsal Não fazia sentido nenhum pra mim Disfrutar uma copinha No outro ano E largar uma final De uma coisa que eu Pô, até então era o auge pra mim Sabe? O melhor caminho que eu tinha ali Depois ainda tentaram Me jogar pro Macaé Pra jogar futebol no Macaé Eu fui lá Foi até engraçado Porque no primeiro treino Que teve O cara me tirou Na metade do treino E me mandou fazer física Eu falei Cara, será que ele não curtiu? Né? Pô, e eu tinha dado Meu máximo ali Como sempre, né? E aí acabou o treino Ele já chegou e falou Ó, traz seus documentos Semana que vem A gente já tem estreia Contra o Flamengo E eu falei Cara, o cara Curtiu o meu trabalho Aí depois eu fui Tipo, raciocinar Pô, ele me tirou Já pra me treinar A parte física Pra ver como eu tava E já quis meus documentos, né? Pra eu poder Engressar no futebol de campo Lá no Macaé Só que quando eu volto Pro Vasco O meu treinador fala Que, pô Que tava precisando muito De mim no futsal Que queria que eu continuasse E aquilo me sensibilizou muito Porque eu gostava muito De futsal E aí mais uma vez Eu falei Não, não vou Então essas foram As duas oportunidades reais Que eu tive no futebol de campo De ingressar no futebol de campo E como eu já estava no futsal Eu preferi dar continuidade No futsal Então eu posso dizer que Exclusivamente eu Sempre quis ser jogador de futsal Nunca quis ser jogador de futebol de campo Então foi muito bacana E aí depois eu fui Pro São Paulo São Paulo-Susano Tive uma parceria E no Eu joguei um ano No outro ano O time acabou, cara Porque como Você sabe O futsal tem suas dificuldades E o time tinha Coisas com a prefeitura E naquela ocasião Por alguma Coisa incorreta Alguma coisa que aconteceu A justiça bloqueou O dinheiro da prefeitura Que pagava Gente de certa forma E aí o time acabou Mas a temporada já tinha começado E eu era Se eu não me engano Meu último ano de sub-20 Ou meu primeiro ano de adulto Então Você está começando no mercado futsal Você ainda não tem o nome Por mais que Na base eu estava fazendo Muitas coisas boas Quando você sobe Para o adulto Outro mundo Tudo aquilo que você fez Na base Esquece Você está começando agora Um fenômeno Jogando Cracks E aí eu Foi onde eu fui Para Videira Videira Aqui em Santa Catarina Também Do lado de Joa Saba Fiquei três meses Em Videira O Cassiano me viu Juntamente com o treinador Ali A galera que estava em Videira Também E Joa Saba Tinha um projeto maior Do que Videira E aí eu fui Para Fui para Joa Saba E aí em Joa Saba Fiquei uns longos Quatro anos e meio De 2014 Até 2018 Aí fui para fora do Brasil Estive na Itália Onde eu fiquei dois anos Dois anos na Itália Fui para a Espanha Depois fui para o Coet Ali Perto dos Emirados Árabes Voltei para Cascavel E aí foi aquilo tudo Campeão da Liga Com gol em final De Liga Gol na semifinal Campeão da Libertadores Tanta coisa boa Aí 2022 Campeão da Libertadores Como eu disse E agora estou aqui Aqui em Joinville Num grande clube Onde Pô Muitos jogadores Crax passaram Onde Qualquer jogador Sonha em chegar Num clube De grande posto Não que os outros Não eram Cascavel também É um clube Que a gente Cresceu ali Cascavel já era grande A gente conseguiu Alavancar mais ainda Cascavel Então Eu tive Oportunidades boas Em grandes clubes E esse ano Estou aqui Em Joinville Foi de boa Cara Sensacional É curioso Você falar sobre isso Sobre essa questão Do futebol de campo De você largar Mas eu queria Que você comentasse De uma forma Bem abreviada Bem descrita Sobre essa questão Do campo Porque assim Muitas pessoas Às vezes não entendem Hernani Porque assim É uma diferença Brusca Do campo Para a quadra Não só Pela questão Do ambiente Mas também De uma forma Financeira Coisas que a gente Está vendo muito Acontecer hoje Caso do próprio Leozinho E de outros caras Que o próprio Falcão Fez essa Transversão E há um abismo Isso é óbvio O futebol É muito mais Aumenta muito mais O lado financeiro Isso é óbvio Até porque A nossa modalidade Em si Não é tão estruturada Como devia Essa é uma das críticas Que a gente faz Mas voltadas Para uma melhoria Que deve haver E isso aí Aberta Para todo mundo Sobre isso Mas cara Pelo que tu comenta Tu já tinha uma ideia Tu já tinha um objetivo Ali no futsal Cara Pode vir Futebol de campo Pode vir Tu já tinha Uma coisa pré-definida O que que fez Você tomar essa decisão E ficar muito seguro Dessa decisão Do futsal Assim em geral O que que moveu Em volta Na sua cabeça Não só em volta Mas na sua mente Para tomar essa decisão De abrir A sessão do campo Que era uma oportunidade Sim Boa Para você Realmente dedicar No futsal em si Cara A primeira coisa Assim que eu falo É que sempre Sempre teve no meu coração Jogar futsal Eu me encantei muito Por futsal Sempre teve no meu coração Uma das coisas Que também me fez Dar sequência Era questões Do jogo em si Agora Querendo ou não Falar um pouco de tática Porque o futebol de campo Quando eu jogava Eu jogava de volante De lateral direito Cara Eu não lembro De ter aprendido Muita coisa Eu aprendi o simples Você vai Você vai dominar a bola Dormir na bola assim Você vai subir Para cabecear Você cabecei assim Coisa de escolinha Mas eu não aprendi Aquele lado Aquele lado tático Sabe Eu só sabia que Quando o lateral sobe O outro tem que fechar O outro vem pelo meio Só aprendi isso E era chutão para frente E briga de cabeça E apertou Zera Chuta Os treinadores falavam assim Não tinha muito Essa parte Essa parte tática E o futsal Eu aprendia mais Essa parte tática E aí a galera Sempre falava Vai jogar futebol de campo Eu falava Não cara Eu gostava mais de futsal Por causa disso Porque eu tinha bola No pé toda hora No futebol de campo Às vezes você nem tinha bola Porque chegava Pegava a bola O cara mandava Dar o passe longo Lançamento E o futsal toda hora Eu tinha bola no pé Toda hora eu conseguia Me desenvolver Sabe E por eu ser um jogador forte A galera achava Que eu tinha que jogar Futebol de campo Por causa da minha força E tal E isso me instigava Mais ainda A querer jogar futsal Para mostrar Não Mesmo eu sendo forte Eu consigo jogar futsal Ter uma parte técnica Boa Uma qualidade boa De jogo E aí eu sempre fui Para o futsal Então essa foi Uma das questões E eu nunca me apeguei A questão de dinheiro Não que eu seja rico Minha família é muito humilde Por sinal Mas eu nunca tive essa questão Ah, eu tenho que jogar Futebol de campo Porque eu quero ser rico Porque muita gente Pensa por esse lado Não estou dizendo que é errado Até porque a gente tem que ajudar Nossas famílias Cada um ajuda Da melhor maneira que pode Mas eu nunca tive essa questão De querer jogar Futebol de campo Por causa do dinheiro Cara, acredito eu Que tem muita gente Que gosta de jogar futsal Mas vai para o futebol de campo Por causa do dinheiro Ou vai para outro esporte Por causa do dinheiro Sabe? Claro que o futebol de campo Tem toda uma emoção Eu, por exemplo, Pode assistir O Flamengo Absurdamente Aquilo lá lotado Já foi no Maracanã É lindo de se ver É gostoso de ver De assistir Então talvez Uma das coisas Que me fez jogar futsal Foi essa parte Talvez se eu tivesse aprendido Parte mais tática Dentro do futebol de campo Tocasse na bola Mais vezes Tivesse me encantado Também pelo futebol de campo Mas não Meu coração Primeiro a menos Falava sobre futsal Depois essa parte Tática Técnica De sempre estar ali Com a bola no pé De aprender Me fez mais ainda Querer jogar futsal Muito bom, cara Muito bom esse depoimento Porque Falta muita gente Sabe, Hernani? Falta muita gente Que tenha realmente Esse amor pela modalidade Quando a gente fala Na questão financeira E Abrindo isso aqui Gente, não é que é errado não Gente, cada um Sabe o pé que dói, né? Todo mundo sabe Aonde Aonde Pode se chegar e tal Mas aqui é um depoimento Pessoal do Hernani É Uma questão de vida sua Uma questão que você está vendo E realmente Foi bom Foi bom Não só para você Mas para nós Amantes da modalidade Que viu Você sendo campeão Das competições que foi E ainda tem muita lenha Para queimar no futsal Ainda Muita representatividade Que você tem Pela sua liderança em si Sabe? Então assim Foi uma decisão Que você viu Para correr Porque querendo ou não Hoje Você vive do futsal Querendo ou não Então assim Não só vive do futsal Mas você é realmente Apaixonado pelo futsal Não O apaixonado Que acorda cedo ali Já vai com o objetivo De um treino Não só qualquer treino Porque a gente sabe Hoje Ah, eu vou para o treino Cara, o treino é físico Ah, o treino é pesado Não Tem que já estar Com o objetivo Porque um atleta De alto rendimento Ele tem que pensar Como um campeão Um campeão Treina como um campeão Então assim Esses objetivos Precisa ser colocados Na cabeça Cada vez mais Dessa galera Porque as vezes Quando ganha um título Baixa um pouco Fala Não, acho que Não, acho que Tá bom aqui Mas um atleta De alto rendimento Que ele quer ser Quer fazer história Na modalidade Qualquer modalidade Seja qual Ele precisa ser Constante em tudo E a constância Tem Tem esse benefício Que cada vez mais É do famoso De saber até onde vai A gente vê isso Em atletas de 36 anos 38, 39 Em alto nível Mas é alto nível mesmo Então assim Alto nível mental Alto nível técnico Alto nível físico Então é muito bom Cara Ouvir esse relato seu Cara E Sobre isso que você tá falando É muito bacana falar Porque a galera Da minha geração Mais jovem Eles acham Que vão chegar Vão ser o Romário da vida O Ronaldo Fenômeno Ou o próprio Falcão Do nosso esporte Que são Um talento puro Assim, sabe? Claro que você precisa lapidar Mas eles são um talento puro Aí a galera acha que Ah, eu não vou precisar treinar Posso sair no outro dia Ficar fazendo as coisas que eu faço Porque Os caras faziam Eu também posso fazer Só que, velho Tem que entender que aquilo ali Era uma outra geração Condicionamento físico Era o outro E eles eram um talento Puro Puríssimo, sabe? Então hoje Principalmente o futebol E o futsal Vem mostrando que Que dá pra você Ser um jogador De muita qualidade Treinando E tendo uma longevidade Porque o basquete Já tinha isso Se você ver Quem assiste O documentário Do Michael Jordan O quanto que ele treinava O quanto que ele Era treinando O Kobe Bryant E o futebol brasileiro nosso Não tinha isso Você vê Ronaldo Fenômeno Ronaldinho Gaúcho Vários craques Com 30 e poucos anos Já estavam no final de carreira 33, 34 anos Já estavam no final de carreira Hoje no futebol O Cristiano Ronaldo Messi Modric Esses caras Mudaram um pouco O próprio Ibrahimovic Mudaram um pouco Essa perspectiva Que chegou com 34 anos Os caras ainda estavam Disputando o melhor do mundo Sendo que hoje Estavam no final de carreira Então a galera jovem Se apega muito A essa questão Tem que entender que Esses caras aqui Antigamente Que não treinavam Que não treinavam Que falam como hoje Aqueles caras Eram aqueles caras Meu irmão Ninguém no mundo Vai ser o Falcão Claro que o Falcão treinava É óbvio que ele treinava Ele mesmo já falou Nas coisas aqui Ele treinava Mas pô Ele era o Falcão Mesmo que ele não treinasse tanto Ele tinha um talento Puro Genuíno Do esporte Entendeu Ele é o Pelé do esporte Então quem vem da nova geração Não pode pensar assim Ah o Falcão não treinava O jogador não treinava Também não vou treinar Não velho Não se apega a essa questão Se apega simplesmente A trabalhar e evoluir Sabe Eu penso assim Show de bola Show de bola Bom Falando agora um pouco Dessa parte profissional sua Seu primeiro clube profissional Mesmo Final de fogo Jornal Saba Em 2016 Cara Eu posso dizer Que o meu primeiro clube Profissional Foi São Paulo Foi São Paulo Que é onde eu tive Joguei pela liga Eu era sub-20 ainda Mas eu jogava no profissional Então eu me considero como Não jogava muitos jogos Mas alguns poucos jogos Eu consegui jogar Joguei o Paulista Então meu primeiro clube Assim De forma profissional Acredito que Pra mim foi o São Paulo E aí logo em seguida Dos clubes assim Despontando mesmo Foram o Joa Saba Em 2016 É Aí o Joa Saba Já não era mais sub-20 Que jogava no adulto Já era o adulto Então foi o Joa Saba Que aí eu tive Longos anos Era em Joa Saba Onde eu aprendi muito Onde foi onde eu conheci O Cassiano De fato Comecei a trabalhar com ele Tive uma evolução tremenda E aí depois eu dei sequência Na minha carreira Tive no Meta Catania Da Itália Tive no Zaragoza Da Espanha No Quint Club Vim Voltei pro Brasil Cascavel E hoje eu tô Aqui no Joa Invejo Cara Me conta Conta pra gente Um pouco dessas duas experiências Na Europa ali Em meados ali de 2018 Pra 2019 Cara Conta pra gente Como é que foi a experiência Como é que surgiu o convite Como é que ficou O teu coração Se foi algo Que foi muito fácil De decidir Ir pra Europa Porque querendo ou não É outra cultura É um outro país Um outro estilo de futsal Eu queria que você comentasse Essa tua Passagem pela Itália Pelo Meta ali Também teve a Espanha Essa tua passagem Pela Europa Por esses clubes aí Eu queria que você comentasse Pra gente Um pouco da tua experiência Que você viveu lá Cara Sair pra ir Pra um time Foi muito fácil Pra mim Porque eu vinha Num grande momento E eu queria conhecer O futsal da Europa E eu tava Eu era jovem Não que eu não seja ainda Mas eu era mais novo ainda E aí Quando teve a oportunidade Foi muito engraçado Porque o meu empresário Falou assim Cara Eu tô com duas propostas aqui Você tem que responder agora Foi como assim? Ele falou Cara Nunca aconteceu isso Chegou uma proposta Chegou outra agora No mesmo momento Você tem que responder agora Você tem tipo ó Dez minutos pra responder Claro Que não eram dez minutos Mas ele de forma brincando Tipo Você tem dez minutos pra responder Porque os caras querem pra ir agora E tudo mais E eu fiquei assim Caraca Pra onde que eu vou Pra onde que eu vou Que era da Da Itália E o outro clube agora Eu não lembro de onde era Mas acho que Se eu não me engano Era da Ásia Alguma coisa assim E aí Eu falei Pô cara Eu vou Vou conversar com Deus aqui Fiz uma oração Fiz Falei pro meu coração Falei ó Me ajuda assim A resolver essa questão Uma coisa que eu queria muito E de repente Chegam logo duas A gente quer uma né E de repente Chegam logo duas assim Oportunidades Eu falei Senti no meu coração Que eu tinha que ir pra Itália E aí Começou Todo o trâmite De De Visto Toda essa questão Burocrática né Pra poder ir pra Itália Cheguei lá Cara Fui pra Itália Sem saber falar Um A Um A Um A Não sabia falar um A E eu lembro Que eu cheguei na Itália E os caras falavam assim Lui 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 E eu Pô meu irmão Quem que esse tal de Lui Maluco importante Só fala Lui 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 É depois que eu fui entender Que Lui Lá significa ele E lei Ela Então eu tô falando Lui Eu achava que era alguém Mas não E por incrível que pareça Eu aprendi muito rápido italiano Eu tive um esforço Mas como você convive Com as pessoas Tinha brasileiros lá Que me ajudaram Inclusive por grandes amigos Que eu tenho até hoje Grandes amigos mesmo Fiz uma amizade tremenda Com alguns brasileiros Que jogavam lá Que jogam lá ainda E aí fui aprender italiano Fui me habituando A cultura É um jogo Lá um futsal de força Onde eu gosto De utilizar O meu jogo também É um jogo de força É uma parte técnica Mas jogo de força Então fui Me adaptei muito bem Me adaptei muito bem A um lugar onde De que se um dia Eu tiver oportunidade Se Deus permitir Eu voltaria E até volto Agora não Porque eu tô vivendo Um grande momento no Brasil Pra mim é o principal Futsal é o Brasil Aqui me aproxima Dos meus sonhos individuais Sonhos coletivos Então um dia Quem sabe Eu poderia voltar pra Itália Mas lá foi muito bom Foi muito bom A comida é muito boa Me receberam muito bem Foi um país Que eu gostei de estar E aí Eu queria que você comentasse Também Isso foi um pouco Da tua passagem na Espanha Aí logo em seguida Eu fiz o jogo pra Espanha É Fiquei dois anos Dois anos Toda aquela questão De pandemia E lucrado Que a gente vivenciou Tive uma oportunidade Pra Espanha Fui pra Espanha Cara Lá eu tive Uma lesão E tava me estressando muito Me estressando muito Por Por questões de jogo De De cobrança O nosso time lá Não era um time parceiro Não que parceiro De ser amigo Não tô fazendo isso Mas era um time Que tinha muita Confusão O grupo era muito rachado Isso me estressava muito Me estressava muito Que a gente tinha que fazer Várias reuniões Pra tá Pra tá tentando Ajustar as coisas Sabe E o treinador Eu já tinha ouvido falar isso E o treinador Que me levou também Já tinha ouvido falar Mas como mudou Um elenco A gente achou Que ia mudar Alguma coisa Acabou que Não mudou muito A gente teve muitas Divergências lá Não comigo não Graças a Deus Não tive nenhuma divergência Mas entre eles O próprio grupo Os próprios espanhóis Tinha muita divergência Muita coisa que Não batia E eu tive uma lesão Cara E isso aí Acabou me estressando Porque eu tava Lesionado E tentando resolver Esse problema Com os caras Entre eles Pra gente poder crescer Como grupo Que a gente precisava De todos E aí Cara Fiquei uma temporada lá Acabou que eu Consegui me recuperar Voltei a jogar Voltei até jogar bem Pô Fiz muito bem Assim quando eu voltei Né Só que aí Me apareceu uma oportunidade Pra ir pro Coet Como as coisas lá Não eram tão boas Nesse quesito Cara Eu falei Pô E no Coet Eles costumam Costumam Contratar jogadores Mais habilidosos Sabe Jogadores de Especialista Mesmo em um pra um E pra mim Era uma oportunidade Eu como fixo Não sendo especialista De drible Apesar de eu gostar De driblar Mas não ser um especialista Pô Uma oportunidade tremenda De ir pro Coet E receber um valor Alto Até então O maior salário Que eu recebi Na minha vida Era no Coet Pô Então eu falei Cara Não vejo por que não ir Conversei com meu empresário Eu tinha mais um ano Mais um ano De contrato na Espanha Conversei com meu empresário A gente acabou Resolvendo E fomos pro Coet Cara Foi uma das maiores decisões Que eu fiz Porque eu cheguei lá Fui campeão Encontrei um Um outro tipo De grupo Né Lá só jogam Dois estrangeiros Por Por time Era eu e mais um Então Tipo A gente conseguiu ser campeão Lá Um time que queria ser campeão A gente tava Não tava Não tava até Então muito bem Na competição A gente foi campeão E aí Vim pro Brasil Pro Cascavel E aí no Cascavel Pô Cara Campeão Como eu já disse Campeão de Liga Campeão de Libertadores Pô Sonho realizado individual Né Que é Pô Fazer gol numa final de Liga Fazer gol numa semifinal Contra Cláudio Barbosa Esses títulos Fui melhor Fix do Paranaense Então foram Foram Coisas sensacionais Que individualmente Pô Me acrescentaram muito Muito na minha carreira E só pra complementar Pra não falar Claro Que na Espanha Apesar de tudo isso que aconteceu Não é querendo jogar a culpa Pra eles Mas O maior culpado fui eu Nessa questão Né Porque eu Me estressava muito Então acho que isso acabou Me fazendo ficar alguns jogos fora E depois quando eu voltei Eu percebi que não tinha como mudar isso Que era maior do que eu Eu Minha mente Refletiu de outra forma E voltei E consegui jogar Consegui desenvolver o meu O meu futsal Que eu tanto queria desenvolver lá Então É só pra deixar clara essa questão Pra depois a gente falar Ah Ele tá jogando a culpa nos caras lá Que sabe o que Ele que chegou lá Não se adaptou Tá Então O ser humano tem que saber o seu lugar Né E eu Percebi que lá Não tava um lugar bacana Pra aquilo que eu queria Como 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 crescimento profissional Apesar de eu ter voltado E feito bons jogos Não era isso que eu queria E acabei Optando por ir pro Coit Muito bom, cara Essa tua experiência Na Europa aí, né É Geralmente, Hernani Quem acompanha muito Nosso podcast São os jovens Então, assim É Os jovens Olhando essa tua situação, né Pra Eles tem que saber De uma coisa Que nem tudo vai ser Um mar de flores Nem tudo vai ser Maravilhas É oportunidade boa? É Muito boa Tanto de crescimento pessoal Como também Né De De fazer um pé de meia Bacana também, cara Terendo ou não É uma situação Bacana Só que o que você comentou É Dessa situação Né De uma forma primordial Da Espanha Dessas panelinhas Que acontecem Né Dessas questões A gente fala Aqui na Bahia De picuinhas Né Que acontecem Cara Isso quebra todo o ambiente Sabe Imagine como é que um tipo A gente tava falando aqui Agora há pouco, né Como é que um time Que quer ser vencedor Tem situações como essa Então assim É E isso vai de um todo Isso não vai somente Dos jogadores Isso às vezes começa Da própria diretoria Né Que às vezes Né Tem uma 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 falha de comunicação ali Em várias situações Né Fica coisas muito no ar Né Então assim O espaço fica literalmente Literalmente tóxico Né Então assim Como você falou Te incomodou de alguma forma Só que você sabia Que o Hernani Não podia fazer nada sozinho Né Existia um todo Né Mas acredito que isso Te indignou de alguma forma Né Sim cara Me indignou bastante Porque eu tinha outra visão Da Da Espanha Inclusive eu ainda continuo Tendo uma visão muito boa Da Espanha Só que nesse clube que eu estava Que as coisas aconteceram Foram Foram Coisas assim Que eu não esperava Né Que eu não esperava Inclusive o time foi rebaixado No ano seguinte Né Acabou sendo rebaixado lá Cara E nem existia panelinha Porque se existe uma panelinha Beleza Mas nem a panelinha existia Era Sabe Era bem Que não existia nada Assim A gente tentava fazer alguma coisa Entre a gente Para conversar Não existia muita coisa Sabe Então Acabou que foi Foi muito difícil mesmo Mas cara Serviu muito Para o meu crescimento Serviu muito Para o meu crescimento E crescimento E crescimento individual E coletivo Também De eu conseguir entender Porque eu nunca tinha passado Por isso E nem imaginava Que na Espanha Pô Um dos maiores futsal Do mundo Eu ia passar Por essas questões De eu ter que ficar Me estressando com um grupo Para a gente Precisar crescer Como um grupo Para a gente chegar Onde a gente queria chegar Então Foi Foi muito Foi muito bom Mas foi muito louco Ao mesmo tempo Sim Bom Hernando Eu queria te perguntar Cara Você falou sobre a Europa É uma coisa também Que pode linkar um pouco Com o que eu quero perguntar Agora Cara Você já teve Desde que você começou Sua trajetória no futsal Você chegou alguma vez A sofrer algum tipo De preconceito Ou chegou a pensar A desistir algumas vezes Da modalidade Por alguma coisa Que aconteceu Nesse período Você chegou A sofrer algum tipo Dessas coisas assim Cara Assim Dentro do futsal Eu Sofrer preconceito Em si Eu nunca sofri Assim Claro A gente tem um xingamento Que o torcedor xinga Você sabe Da sua mãe para baixo E vai Mas Questões raciais Dentro do futsal Nunca Nunca aconteceu Quer dizer Aconteceu uma vez Na Espanha Com Com o preparador físico Ele fez uma brincadeira Que eu não gostei A gente Eu estava machucado Para você ver Como é que eu estava Eu estava machucado Estava estressado Com essas questões do grupo E eu machucado E eu não sou muito de televisão E aí Eu estava todo de preto O uniforme do time Era de preto O uniforme até bonito E ele falou assim Para mim Se eu te vejo na rua À noite Eu pego e atravesso Porra Meu irmão Aquilo ali Eu já estava embolado E todo mundo começou a rir Para o papai Eu não gostei da brincadeira E eu sou um cara Tolerante com a brincadeira Pô Só que Estava tudo isso acontecendo Tudo acumulado E aí Pô Acabou o jogo Ele pegou E bateu no meu boné Cara Nisso que ele bateu no meu boné Eu já virei Peguei ele pelo pescoço Assim Já falei Se tu ficar brincando Com essas brincadeiras Te quebra aqui no meio E empurrei ele assim E pô No meio de geral E depois Logo em seguida Eu me arrependi já Porque eu não consegui Me controlar E aí Houve toda essa Essa questão Ele ficou muito chateado Comigo Ele falou que ia falar Com o treinador E tal E eu falei Para ele Não Brinca Essa brincadeira Que você fez Eu fui racista E ele falou Não Não foi Eu não sou racista Eu falei Você pode não ser racista E eu acredito Que você não seja Mas essa brincadeira Foi E tal Aí acabou Que a gente teve Uma desavença Treinador Chamou Nós dois A gente conversou A gente se entendeu Ele Pô Eu expliquei para eles Os motivos De eu falar Pô Não brinca assim Cara Cara Pode xingar minha mãe Tal Ou se eles podem fazer Mas não fala no meio De todo mundo Assim dessa forma Que é uma brincadeira Que tal Eu tenho até Histórico familiar De coisas pesadas Sobre isso Mas aí Eu falei para ele Cara não carrega A sua cruz Então eu falei para ele Botei esse limite Aí a gente conversou A gente se entendeu Cara A gente virou Grandes amigos Depois disso A gente se resolveu Ele é um cara Ele era preparado físico Então ele me ajudou Muito Eu estava com desequilíbrio muscular Ele me ajudou A descobrir isso Pô Me curou Que me fez voltar A jogar Muito bem Até antes de eu sair Da Espanha Então Foi isso aí Que aconteceu Mas Casos assim Absurdos Isso já é um absurdo Na minha visão Mas casos assim Absurdos Bem Explícitos Maldosos Acredito Que ele não teve Maldade Nesse quesito Só quis fazer Uma brincadeira Comigo Mas acabou Que não foi De bom tom No meu entendimento Então acabou Que a gente se resolveu Mas eu nunca tive Nada assim Absurdo Dentro do futsal Eu já tive Em questões de vida Acho que todo preto Nenhum preto É blindado de racismo Ou gay De preconceito Ou gordo De monofobia De tantas outras coisas Claro que existe A gente tem que entender Quando É de fato Algo De mau gosto De bom tom De mau tom Quando é Algo que não é E que aí a gente Entra nessa questão De mimimi Então a gente tem que saber Separar muito bem isso Conseguir compreender Porque é uma linha Muito tênue De você Ser discriminado Como ser simplesmente Uma brincadeira E você que Não conseguiu entender Então Foi essa questão Que teve E sobre Querer parar Cara acho que Todo atleta Quando passa por Alguma dificuldade Tem uma vontade Assim de De pôr Voltar pra casa E se sentir em casa Em casa Você não vai Passar por isso Só que isso Nunca foi muito Forte em mim Eu sempre tive Essa questão De pô Eu tenho que vencer Eu tenho que Passar por isso Que é o que eu quero Meu pai E minha mãe Sempre me fortaleceram Muito nessa questão Meu pai sempre foi Um cara que falou Cara Desde pequena Se você quer Você vai E não fica nessa De Ah Eu via muitos Amigos meus Caras que eu conheci Que ia Passava um perrengue E voltava pra casa E eu Fala pô Eu quero ter essa oportunidade Quando eu tiver essa oportunidade Eu não vou fazer O mesmo que ele De bater e voltar Eu quero Eu vou dar continuidade Tal Tal Então eu sempre tive isso comigo Então todas as vezes Que eu passei por um perrengue Eu sempre Pô Eu vou passar por isso É só uma fase Vai passar E eu vou dar a volta Volta por cima Então A minha base familiar Sempre foi muito boa Nessa questão E é o princípio de tudo Né Hernani É o princípio De qualquer situação Você passou aí Muitos perrengues Né Eu acho que Você encontrou um deles Acredito que tenha mais Mais situações ali Né Que fizeram parte Né Eu sempre costumo dizer Hernani Que um campeão Né Todo mundo só costuma Olhar o Hernani de hoje Mas as vezes esquece Do Hernani Que viveu os processos Né Que viveu Os perrengues Então assim Eu acredito que Quando a gente fala Superrengues Acho que deve passar Um fio pela sua cabeça E tudo que você passou Pra estar aqui hoje Né Então assim É Não que as pessoas Estão erradas em falar isso Só que as vezes A gente precisa fazer Essa parte analítica Né De saber que nada Vem fácil Né Que nada vem por um acaso Que nada vem Né Não adianta É gente Tudo um processo Né Então assim Você suportou muito bem Os processos Tem suportado muito bem Os processos Porque a gente costuma dizer Hernani Que não é difícil Chegar ao alto nível O difícil é você manter Né Então As dificuldades das coisas Não é você conquistar É você manter Então assim É Você Tem mostrado Dia após dia Sem precisar Esse negócio De Ah Porque tu é bonzinho Não Porque se tu sabe Tu sabe Se tu parar um dia de treinar Se tu dar corpo mole no treino Tu vai ficar pra trás Né Na concorrência Que Né E você sabe disso Então assim A gente fala de uma forma geral Então assim É O bom disso cara Que a gente observa em você Eu observo em você nisso Essa dedicação Essa força e vontade Eu costumo Quando eu penso muito Sobre o seu nome Eu falo muito Sobre a questão de garra Não só dentro de quadra Mas principalmente fora Né Então assim Ouvindo agora a tua história Cara Ouvindo agora Essa abertura que você teve E por isso que eu perguntei Essa questão Não só racial Mas às vezes Preconceitos de outras coisas É interessante a gente falar sobre isso Porque É como eu te falei A gente não tem oportunidade De falar sobre isso A gente tem oportunidade De falar muito das conquistas Não é que é errado Mas às vezes As pessoas esquecem De se atentar A lembrar do processo Que tu passou Então assim O Hernani hoje Que tá Nesse alto nível Passou por altos e baixos Passou por perrengues Passou por Às vezes Portada na cara Né Em muitas coisas Então assim É muito interessante Cara Essa tua história de vida É sensacional Né Então Parabéns Por você ter ficado Ter persistido E tem persistido até hoje Que não é fácil Né Não é que Ah passou isso Isso não vai passar mais A gente é ser humano Né A gente é ser humano E E a gente convive Com Com as doenças do mundo Né Em várias situações Mas cara Parabéns Pra tua persistência E parabéns Por essa Essa lição de vida Que você tá nos dando Aqui nesse momento Cara É que nem eu falo Com meus amigos Assim Cara Se você for pegar Qualquer pessoa Ela vai ter A sua cruz Que carregou Umas mais Outras menos Mas todo mundo carrega Suas dificuldades E eu sou só mais um E como você disse Do momento que você tá na terra Até o momento que você vai virar pó Que você vai morrer Deixar de existir Você vai passar por atribulações Por coisas difíceis E a vida tem que seguir A vida tá aqui Pra ser vivida Todos os dias Então eu acredito muito nisso E como você falou Eu não tô falando isso aqui Pra ai Sabe Ficar me Falando Ai eu passei tanta coisa E tantas outras coisas É só Simplesmente uma história Pra as pessoas saberem Da minha história Que como eu passei E tantos outros passam Todos os dias E vão passar Sabe Isso aqui é simplesmente Uma fase da nossa vida Né Essas coisas Todas o que acontece Muito bom Muito bom Muito bom Bom Agora eu quero Fazer Menção aos meus convidados O William Gabriel Que tá por aí Né Vamos agora Vamos agora Dar a oportunidade pra eles Que eles também Vão abrilhetar também Nosso podcast Quero começar com o Gabriel Né Gabriel Seja bem-vindo Gabriel Faço a pergunta aí Pro O Hernani Ele tá à disposição Pra poder tirar sua dúvida E ouvir sua pergunta Boa noite Hernani Boa noite Kaique Boa noite a todos É uma honra conversar Com você Hernani O Hernani eu tenho aqui É É duas perguntas Primeiramente é Como você é fixo Como Tirar o medo do fixo De ter uma boa Saída de bola Porque Eu sou goleiro Mas às vezes Quando eu jogo de fixo Com os amigos Eu tenho medo de Me fazer saída de bola Porque eu tenho medo De driblar As pessoas até costumam dizer Que eu entrego muito Quero saber Como perder esse medo De Fazer a saída de bola Sem tu tomar No caso O bote Do pivô Geralmente Como é que Faz assim pra treinar Cara Obrigado pela pergunta Boa noite Acho que assim O mais importante É você ganhar confiança E ter a parte mental Mais forte Porque A partir do momento Que você Penta com a parte mental Fraca De falar Pô Já tô com medo de entregar A chance de você entregar Ou refugar De fazer alguma coisa De uma saída de bola Ou de arriscar um passo Ou de tentar um passo Ela já fica enorme Dentro de você E aí A chance de você errar Mesmo esse passo Ou errar um drible Ela fica grandíssima E isso te mina Por dentro Você já fica Pô Você perde toda a confiança E você fala Agora que você não faz nada E aí meu amigo Mais ainda você pode Se colocar pra baixo Mais ainda você vai ter Vai ter menos capacidade De sair jogando Então acho que a primeira parte É você trabalhar Essa parte mental Essa parte também De confiança De jogar Cara e saber Que é simplesmente Você contra o adversário Ou então você contra você Que você tem que pegar Cara Uma coisa simples Que eu acho que dá pra você fazer É observar Contra quem você vai jogar Pô É um cara mais agressivo Que vai marcar mais agressivo É um cara que vai me dar Mais espaço Para jogar Pô É um cara que é mais agressivo Então você tem que saber Que você não precisa De muita coisa Você simplesmente consegue Tocar a bola E passar Nas costas dele Você vai fazer ele ficar com medo Porque qualquer cara Que vem te marcar Você toca e passa Você já cria uma vantagem Em cima dele Uma coisa simples Sabe Ele vai Pô Na próxima eu já não vou Nesse fixo Correndo Porque ele é um cara Que consegue tocar e passar Já vai diminuir Você já ganha um pouco Mais de espaço Para poder jogar Então acho que Uma das coisas É você saber Contra quem você joga Observar Quem é o seu adversário Sabe Ter essa confiança em você Pelo Treinar Treinar Pô Treinar Com a perna direita Treinar com a perna esquerda Imagina o que você vai fazer Com a bola Quando a bola vem no seu pé Porque a gente costuma dizer aqui Os lances Por mais que seja O futebol Ele é imprevisível Muitas das coisas São imprevisíveis Mas muitas das coisas No futsal Ou qualquer outro esporte Ela se repete Pode ver vários jogos De futebol De futsal A mesma jogada Praticamente ela se repete Sabe O marcador Dá o mesmo vacilo O atacante Faz a mesma jogada Então acho que Essa é uma das coisas Que você pode Acrescentar Em você Pra você Tentar desenvolver Essa parte Que você tem Esse medo De sair jogando Cara não precisa ter medo De nada É futebol É futsal Você contra o cara Contra o adversário Você contra você Simplesmente isso Faz o teu melhor E o melhor vai vencer Muito obrigado Tem uma outra pergunta Aqui Não é muito mais Voltado como ajuda Mas é o seguinte Qual é mais complicado De jogar Um clássico No caso estrangeiro Ou um clássico brasileiro Tem até uns memes Brasileiros Que falam bem assim Ah o europeu Não sabe torcer O brasileiro Que sabe torcer Memes Sabe mesmo Entrar na mente Do jogador E fazer ele E se borrar Todinho de medo Quero saber Qual é mais difícil Jogar com um clássico Europeu Ou um brasileiro mesmo Independente Se for de seleção Ou clube Independente Cara Eu sou muito fã Aqui do Brasil Se você conseguir Se você assistir os jogos Aqui no Brasil Você pode ver Que o bicho pega As vezes até passa Do limite Como a gente vê Algumas coisas Que passam do limite Mas aqui no Brasil A torcida é muito calorosa Sabe Muito fervorosa Pelo menos De onde eu passei Aqui no Brasil Sempre foi A melhor torcida Por isso que eu acho Que aqui no Brasil É o melhor lugar Para se jogar Por essa rivalidade Dentro de quadro Porque é um jogo Mais quente Lá fora na Europa É um pouco mais morno Pelo menos lugares Onde eu passei Aqui a torcida Fica no pé mesmo E eles Vão ali Em questões de internet Eles estão sempre Também de pressão E zoeira Então se o cara Não é um cara Que está concentrado Tem jogador Que pode cair na pressão Acredito eu Que isso é mais difícil Antigamente tinha mais disso Mas a torcida aqui Pega no pé mesmo Então a torcida brasileira Para mim é a melhor E a mais calorosa E a mais embaçada Assim que a gente pode dizer Muito obrigado Hernani Agora eu vou passar a vez Para o Willian Valeu cara Fica à vontade Willian O Willian está com a gente O Willian do Espírito Santo Está com a gente Pode ligar seu microfone Aí meu querido E fica à vontade Para fazer a pergunta Para o Hernani Prazer estar contigo Boa noite a todos Enorme prazer Nesse dia tão especial Nesse momento ímpar Primeira vez que eu participo Então posso ser que Comente alguns erros Peço que não leve Tanto em consideração Mas eu creio Que o aprendizado Ele enriquece A nossa vida Eu sou aqui do estado Do Espírito Santo Do município de Santa Maria De Antibar Região mais pomerana Do estado Então é uma região Com descendentes De alemães E pomerano A pomerana Que não existe mais O estado do Espírito Santo Não tem muito futsal Bem aquém A gente acompanha Bastante Então tudo que eu Puder absorver aqui Trazer para a minha cidade Apaixonado pelo Pelo esporte Hernani A primeira pergunta Que eu gostaria de fazer É Para você Hoje Se o Hernani fosse Deixar algo aqui Falar assim William Isso aqui foi o maior E pessoal da sala Hoje aqui O meu maior aprendizado Dentro do futsal O que eu poderia Destacar hoje Para que O William possa passar Para as próximas gerações Para as pessoas Olha Em toda a minha trajetória Dentro do esporte Eu aqui Tenho um conceito Que eu sempre falo Para o meu jogador Que o esporte Ele é Mental Físico E tático Três processos Mental Físico E tático Quando o cara Está bem mentalmente Dificilmente para ele Se ele está bem Fisicamente Ele compensa Então esse é o aprendizado Que eu William Aprendi aqui Com pouco tempo No esporte Agora eu queria ouvir Do Hernani Uma dica De um cara Que tem rodado E se hoje Ele fosse o professor Hernani O que ele deixaria Para a gente Dizendo Olha Isso aqui Foi o meu maior aprendizado Lembrando que eu tenho A oportunidade De aprender com você Em talvez Três minutos Aquilo que você Levou uma vida Para aprender Cara Primeiramente Boa noite Boa noite Muito obrigado Pela sua pergunta É uma pergunta Muito pertinente Muito boa Cara E você já sabe muito O que você colocou aí Já serve um pilar E para mim Foi um pilar Para que eu possa Estar aqui hoje Além disso Eu posso acrescentar Cara Que as pessoas Tem os atletas Que eles se aproximem mais Dos detalhes do jogo De você querer Aprender mesmo A essência do jogo De como jogar De como aproveitar O jogo Sabe Não somente Chegar ali Pegar E vamos bater uma bola Claro que isso faz parte Agora Teve um Um comentário Até que Se vocês puderam Olhar O Danilo Da Juventus Lateral direita Ele fala sobre Estudar o jogo E muita gente Bateu nele Falou mal Outras pessoas elogiaram Mas eu sou dessa Mesma teca dele Cara Hoje Quanto mais você Estudar o jogo Pegar e estudar o jogo Isso vai facilitar Os jogadores Que você tem A ter um entendimento Melhor E eles aproveitarem As características Deles Ou até mesmo Um treinador Aproveitar as características Que o jogador tem Porque você consegue Montar um jogo Em cima das características Que o jogador tem Tem um jogador Que consegue ter drible Então você conseguir Passar informações Para esse jogador Para que ele possa Cair em situações Que ele sempre possa Estar No drible Num contra um O futebol de campo Faz muito isso Eles jogam A bola de um lado Para o outro Fazendo um processo Para o cara pegar De mano sem cobertura Pegar o zagueiro De mano sem cobertura O pivô Saber explorar Os espaços Da quadra Contra quem vai jogar Contra o fixo Que vai estar marcando ele Se é um fixo Que pô Que consegue chegar junto Ele saber jogar Atrás do fixo Então são São essas coisas Que eu acho Que fazem parte do jogo Que é pouco se falado Que é estudar o jogo Se apropriar do jogo Aprender mesmo Como Como jogar O futsal em si Sabe Aprender bem no detalhe Isso aí faz parte Faz toda uma diferença Sobre isso Passa a questão Da humildade Né cara Porque você vai ver Muitas vezes O jogador Que é muito bom Individualmente Só que ele Não tem a humildade De querer aprender De jogar coletivamente Porque o jogo é coletivo Ele não é individual Como você joga tênis Tênis é individual Porque é você E já era O futsal O esporte Futebol Ele é coletivo Então muitas vezes Esse cara que dribla muito Ele só quer jogar parado Ele só quer bola pra ele Pra ele driblar Ele não quer jogar Com os outros companheiros Ou então ele não quer Botar outros companheiros Na posição de drible Porque esses outros companheiros Talvez não drible igual ele Mas Calma aí Ele pode fazer outras funções Ele pode vir aqui Ó Arrumar uma jogada Pra outro companheiro driblar Sabe Então Eu acredito muito nisso Se conseguir Os treinadores E os jogadores Conseguirem se apropriar Mais do jogo E mais ainda Jogar de forma coletiva Porque hoje O jogo cada vez mais Ele fica coletivo As pessoas Algumas reclamam disso Porque algumas gostavam Mais do jogo lá Antigamente Que era um jogo mais pausado E pô O zagueiro Ou o fixo Não passava o meio da quadra Só ficava de fixo lá atrás Era o que marcava O ala Que era só o que driblava E o pivô Era só o que fazia O pivô de referência E tinha que fazer os gols Hoje o jogo passa Por muito mais coisas Hoje o fixo tem que driblar Hoje o ala Tem que marcar Tem que saber Se posicionar na quadra Então acho que Se conseguir passar isso Pros atletas Principalmente na iniciação Acho que dá um Aumenta o leque Desses jogadores Aumenta o leque do esporte E o treinador Que consegue fazer isso Com certeza Ele vai conseguir enxergar O jogo de outra forma Vai acrescentar Na vida dos jogadores Eu acredito Nisso Não sei se eu consegui Ser claro pra você Foi bacana demais Bacana demais Aprendi um novo conceito Aqui Uma nova visão Até Pra mim Me enriquece Em termos de conhecimento Eu queria fazer Mais uma pergunta Pra não delongar Muito também E ser bem Três jogadores Três jogadores Um do futsal Do passado Um do futsal Do presente E um do campo Por que Esses três Referência Alguém que te chama Atenção Alguém que fala Cara esse cara É diferente Esse cara Eu paro Se estiver falando Uma coisa Eu paro Pra aprender Eu paro Pra ver Um do futsal Do passado Alguém que já Aposentou Alguém que não Não atua mais Um do presente Que não seja você Tipo Pô Esse cara aqui Eu jogo Mas esse cara aqui É diferente É embaçado E um do campo Por que Eu vi E tu torce Pro Mengão Então Perendo ou não Volto e meia Dá uma paradinha Lá pra ver os caras Pô Esse cara aqui Tem algo a mais Esse cara aqui Não é só Só um qualquer E não Entendeu Que tem resultado Os números condiz E é um cara Que faz a diferença Você poderia me Estar assim Não sei se Tem um peso De patrocínio De contrato Não Cara Você citou somente Três Eu poderia dizer Vários Mas como são somente Três O primeiro do futsal Pra mim É o Falcão Cara É unânime Assim Acho que Pra galera Porque Por tudo que ele fez Pelo esporte O que ele conseguiu Alavancar Alavancar o esporte A condição dele De drible De finalização É algo absurdo Assim É um jogador Diferenciado Muita gente fala Que ele não marcava No final da carreira dele Ele já não tava mais Marcando tanto Como jogador Mas no início Se você Quem assistiu Via que ele roubava Muitas bolas Na primeira linha E conseguia fazer Muitos gols Só roubando a bola Então pra mim Ele é um jogador Mais completo Assim que eu vi Que eu assisti Que admiro muito Do futsal Atualmente Hoje Cara Assim Aqui do meu Do meu clube Eu poderia citar vários Mas eu não vou citar Nenhum do meu clube Pra não causar ciúmes Brincadeira Brincadeira Vou colocar o Leandro Lino Que é um jogador Acho que hoje no Brasil É um jogador Muito diferente também Um jogador que consegue Tem a capacidade De drible Mas também Tem essa capacidade Que eu te falei De incluir Os outros jogadores De jogar um jogo coletivo Ele é um cara Que só fica para driblar Mesmo que seja Específico dele Ele é um cara Que consegue jogar Um jogo coletivo Consegue marcar Muito bem Consegue atacar Muito bem os espaços Correr De certa forma Então ele é um jogador Que eu acho Que é muito Muito bom jogador Do futebol de campo Que é hoje Cara Assim O cara que eu mais gosto É o Ronaldinho Gaúcho Mas ele já parou Agora o que eu vou falar É o Gabigol Porque eu sou Flamengo E pô As duas libertadores Que eu vi Meu irmão O Gabigol Foi o cara As pessoas podem Criticar ele e tal Mas ele pra mim É o É o cara do Flamengo Apesar que o Flamengo Tem o Bruno Henrique Que eu gosto muito Arrascaeta Tudo entre tantos outros Mas o Gabigol A personalidade que ele tem Muitas vezes Ele Até a personalidade forte Às vezes erra Mas é um cara Que eu admiro muito Assim como Como jogador do Flamengo É um cara Que teve o respeito Da nação E que deu os títulos Que pô Que eu assisti Na Libertadores Entre tantos outros É o Gabigol Por isso que eu comemoro Que nem ele Me permite mais uma Pode fazer mais uma Pode Fez duas Vou pegar uma extra Fica à vontade Meu querido Fica à vontade O Hernani de hoje Encontrando com o Hernani Lá do começo Da carreira O que o Hernani de hoje Diria Pro Hernani Do começo Da carreira Uma dica Uma coisinha rápida Pô Encontrei o Hernani O Hernani hoje Encontrando o Hernani Começando a carreira Hernani Vou te dar uma dica Meu brother Vai nesse atalho aqui O que o Hernani diria Digamos assim Uma coisa Um pensamento Algo pra mudar Algo que faria diferença Na vida dele Enfim Uma dica Digamos assim Que a gente tem muito disso Pô Se fosse eu hoje Lá no começo Eu tinha dito Pô Faz isso aqui Vai por aqui Vai por esse caminho Essas coisas assim Existe esse algo Assim que você diria Que poderia somar Alguma coisa No sentido assim Cara Uma coisa boa Que eu Levo comigo assim Que eu acho Que fez diferença É se mantém Humilde Se mantém humilde Uma coisa que eu Melhoraria Era ter saído menos Quando eu era mais novo Teve uma época Que eu gostava bastante De sair Sabe E isso Assim Porque quando você é mais novo Você tem um salário Um pouco legal Pra sua idade Não que era um salário Maravilhoso Mas pra idade que eu tinha Dezenove anos Eu tinha um salário Legal Que dava pra eu fazer Minhas coisas Então eu gostava de sair Nunca bebi Nunca fumei Mas eu gostava De uma baladinha Até hoje eu gosto Mas talvez eu tivesse Saído um pouco menos Nunca fui um cara De cometer muitos erros De sair Né Mas eu sairia um pouco menos Sairia um pouco menos Porque eu vejo que isso Na carreira de um atleta Faz a diferença Se eu tivesse Sei lá Feito outras coisas Ao invés de sair Não que eu tenha saído muito Assim Mas Saíria menos Show de bola Tô anotando aqui Tô sempre Sempre sugando Ou extraindo O máximo Né Então quando a gente tem A oportunidade Como eu disse No início De aprender Talvez que demorou uma vida Pra aprender até hoje Aprender minutos Eu tenho que anotar E gravar Depois eu vou Reler de novo Vou pegar E vou fazer Aqui é um rascunho Né E deixa Deixa eu te falar Mais uma resposta Em cima disso E eu acho que Dentro do jogo Eu ia falar Pra mim Chutar mais no gol Porque antes Eu gostava de chutar Mas eu gostava muito De ter posse de bola E tal Hoje eu gosto mais De chutar no gol Sempre tinha uma capacidade Boa de chutar E chutar mais Eu comecei a chutar Nos últimos Sempre gostei de chutar mais Nos últimos anos Eu comecei a chutar mais Porque Cara No futsal Tem que chutar Se você quer Subir E levar o nível Da sua carreira E levar o seu nível Você tem que chutar mais no gol E foi uma das coisas Que Que eu melhorei assim Que eu falei Pô Sempre chutei legal Mas eu poderia ter chutado mais Quando eu era mais jovem Hoje em dia Hoje em dia Eu abriu Eu tô chutando Direita e esquerda Abriu Eu tô chutando tudo Mas quando eu era mais novo Eu podia chutar mais vezes Grato Grato Estou guardando aqui Os fixos aqui no time Já vou par com eles Tchau Tchau de boa Grato mesmo Grato mesmo Valiosa Valiosas informações Sabe Valeu William Obrigado pelas perguntas O Caio Posso fazer mais uma Aproveitando o gancho Aproveitando aqui Gabriel William Pode Se você ver Que Pode ponderar mais alguma coisa Vai anotando aí Só sinalizar aqui No chat Que você pode voltar novamente Pra fazer a pergunta Cara Pode Aproveita o momento Que como eu falei Né Hernani São momentos como esse E podem ser únicos Na vida de muitas pessoas Ainda mais como você falou Da realidade que você vive aí É a mesma aqui da Bahia Que não dá um valor Nessa época de sal Infelizmente Então assim Me identifico muito contigo Sobre essas questões E cara Se tiver de aproveitar Aproveita Pode Né Tá vendo algumas coisas aí Pra gente poder Agregar mais aqui Pra nossa entrevista Gabriel rapidinho Pode fazer sua pergunta É O Hernani Fazer uma pergunta Que não é muito sobre No caso da tua carreira Não Mas É É um pouco sobre A tua relação Com o futsal Tu tem Exemplo Algum jogador Que tu gosta de jogar Contra algum time Bem assim Ah hoje eu vou enfrentar Esse time Esse cara E eu vou botar Pra quebrar Tem algum jogador Assim em mente Que tu gosta de enfrentar Ou não Exemplo O pivô Porque geralmente O maior inimigo do fix É o pivô Tem algum pivô Assim que tu gosta De jogar Como se fala Bem assim Hoje eu vou botar Esse cara No bolso Rapaz Assim Essa Eu gosto Cara Eu gosto desse duelo De back e pivô Também Tem vários Tem vários caras Assim que eu gosto De jogar Porque Eu posso falar Do charuto Que tá no Magnus É um cara Que eu gosto De jogar O próprio Barbosinha Cara Tem o Jack Que tava no Pato Tem o Rick Que tava no Atlântico Tem vários jogadores Vários 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 Assim pivôs Que eu gosto De enfrentar O Pesky Pô Tem outros Tem vários Cara Posso dizer vários Nomes Assim Porque Esses duelos São que Eles ficam marcados Pra gente Sabe Que existe esse duelo Entre back e pivô Mesmo E eu como sou um cara De força Eu gosto de Sabe Chegar junto Tem pivô Que também Chega junto No back E cria esse jogo Mais Esse jogo físico Que faz parte Faz parte do jogo Então Eu tenho disso De pegar os pivôs E falar Ah cara Esse cara hoje Não vai jogar E eu tenho certeza Que eles também Tem isso Pô Eu vou pegar esse back Ele vai querer Me antecipar E não vai conseguir Eu vou girar nele É claro que Esse jogo individual Existe E ele é bom Porque ele alimenta Que eu posso dizer Alimenta o seu nível Eleva o seu nível Porque quando você pega Jogadores Muito bons Você tem que ter Um cuidado maior Você tem que se esforçar muito Mas isso também Eleva o seu nível Faz você crescer Dentro do esporte Individualmente Sabe Então acho que Que tem vários pivôs Assim que eu gosto De jogar contra E Acredito eu Que eles Tomara que eles não gostem De jogar contra mim Que eles falam Pô jogar contra aquele back É chato Aquele cara Pô Pega no meu pé Fica toda hora Marcando Tomara que eles pensem isso Que eles não pensem Ah Eu gosto de jogar Com aquele Porque é fácil Com aquele back Porque é fácil Bom A gente vai comentar agora Eu queria que você comentasse Também pra gente Agora né Hernando Você voltou Do 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 White E foi pra Cascavel Cara E aí Aí a gente Não precisa nem falar direito Eu acho que a gente Vai comentar sobre isso Começa uma história Bacana Na tua carreira De uma forma aguda Da tua carreira Claro que eu estive Se tem o início Ali Como é que foi E conta pra gente Cara O Gustavinho falou pra gente Um dos principais bastidores dele Foi a final da liga Que foi um troço de maluco Lá no ginásio da névoa Mas que teve pessoas Que ficaram lá de fora Dizem que Algo que aconteceu ali Foi apoteótico Naquele dia Domingo pela manhã Algo histórico E Ainda mais pra você né cara Fez boa na final também Acredito que tenha Umas lembranças bacanas Mas comenta pra gente cara Esses bastidores aí Da tua passagem Pelo Cascavel Um clube que tem Eu acredito que tem Um carinho muito grande Você tem um carinho muito grande Você saiu de lá Mas Deixou um legado bacana Um dos principais ídolos lá De Cascavel E Comenta pra gente cara Um pouco da tua passagem E um pouco desses bastidores aí Que a gente não viu Desses títulos aí Importantes Como Campeonato Paranaense Liga Nacional E a Libertadores A tão sonhada Libertadores Cara Cascavel assim É Posso dizer que é um marco Na minha vida Como você mesmo Assaltou Acho que tanto Pra ambos né Tanto Cascavel Pra mim E pra mim Pra O time de Cascavel A gente construiu Uma história muito bonita Muitos continuam lá Outros saíram Como eu Cara ali Quando eu cheguei Cheguei em 2021 Eu Tinha recém Tinha recém saído Os dois jogadores Que eram importantes Que eram o Pintinho E o Humberto E quando eu chego Cara O time já tava Num nível tão alto Físico Técnico Tático Comprometido Com o trabalho Era um Um elenco assim Absurdamente Bom E comprometido Com o trabalho Então foi muito fácil Ingressar Naquela equipe Sabe Eu caí Como Como uma luva ali Porque eles Já me abriram As portas De uma maneira Muito especial Diretoria Comissão técnica Jogadores Então foi muito fácil Ingressar ali Foi muito fácil Pegar as coisas A essência da equipe E pô Como a gente foi campeão Ali cara 2021 Quando a gente Ganhou Porque muita gente A gente vinha fazendo Um ano mágico Mas muita gente Não coloca Não colocava fé Porque Cascavel Nunca tinha sido campeão Colocava fé Nos outros times Que já tinham sido campeão E quando a gente É campeão Da forma que a gente foi Ganhando os dois jogos Ganhando lá na casa Lá em Sorocaba Contra o Magnus E aquele 6x0 Ali em Cascavel Quando acabou o primeiro tempo A gente 6x0 Foi algo Tipo um absurdo Assim Sabe Que eu vou levar Para o resto da minha vida E cara Gostei a mim Foi muito Foi muito bem Ficou muita gente de fora Porque ele Cascavel ali É um caldeirão Teve que Montar Montar arquibancada Móvel Porque Precisava de arquibancada Móvel E ficou muita gente de fora Porque ali Foi uma festa Foi uma festa muito linda E ali É um caldeirão Então você escuta tudo Muito próximo ali Foi muito bacana Vivenciar Vivenciar isso tudo E foi muito feliz lá Jogo de bola E sobre a Libertadores Cara Foi Foi inédita Para vocês naquele tempo Só primeiro a Libertadores Também E primeira Do Cascavel Como é que foi Essa Libertadores Cara É um jogo Eu lembro como hoje A final Contra o Penharol Difícil Cara Tem aquele Aquele Cheiro do Pibô Mesmo Que Início ali Meio conturbado Mas vocês ali O G7 Teve uma felicidade De Fazer aqueles gols Ali Queria que você comentasse Para a gente Os bastidores Até a final Cara Como é que aconteceu Cara A gente foi Muito Muito Concentrado Para Para as Libertadores Que a gente sabia Da oportunidade Que a gente estava tendo A gente sabia Da oportunidade Que era para o clube Para a gente Como jogador Para mim Foi o meu primeiro título Internacional Na minha carreira Então a gente sabia Da importância que era E a gente sabia Da Da dificuldade Alguns já tinham jogado E falavam Para a gente Como era E quando a gente Chegar lá A gente vivencia Tudo aquilo Cara Foi um momento Marcante Por exemplo Eu fiquei de fora Da final Porque lá A competição São dois cartões amarelos Como normal São três Ali são dois Se eu não me engano Isso E aí eu fiquei De fora da final Cara Ficar de fora da final Não só como ele Como Como todos os jogadores Todo o elenco Ali A gente estava Muito Muito sincronizado Foi um momento Muito especial Na nossa Na nossa vida A gente Guarda esse momento Com muito carinho Bom cara Eu estava mostrando aqui Você falando Dos bastidores Do Jorginho Medroso Medroso Cara Eu vou te dizer Quando a gente Lembra de Penharol Eu lembro Eu lembro muito Daquela briga Que o Palmeiras teve Que o Felipe Melo Deu uma voadora Lá no Monumental No estado Monumental Lá do Do Penharol E assim A gente comentando aqui E vocês viram Que tinha tudo Tinha tudo Para dar errado No início Penharol O pivô Era nojento O cara Sabe Eu tenho a felicidade De fazer aquele giro rápido De ser muito móvel Consegui aquele pênalti Mas cara Era a noite do Gessé Era o dia do Gessé Pela questão dos gols Mas era um dia também Eu acho que da afirmação Verdade Do Cassiano Cassiano realmente Como Tipo assim Para fundamentar mais Que o cara deixou um legado E tem deixado um legado E é isso Eu queria te perguntar O que é que significa Cassiano Klein Na tua vida O que é que o Cassiano Trouxe tanto assim De benéfico Para a tua vida Pode ser também pessoal O que é que é Profissional Não tem nem o que dizer Mas o que é que você diga Desses dois lados Tanto pessoal Como profissional O que é que o Cassiano Klein Representa na sua vida Cara Eu e o Cassiano Assim A gente tem uma relação Muito boa A gente tem muito tempo junto Ele é um cara Que separa as coisas muito bem Sabe Sabe separar as coisas muito bem Eu também sei separar muito bem Sei me colocar no meu lugar Como Atleta E ele sabe como Como treinador Como chefe E como ele me pegou Muito novo Cara Ele sempre pegava muito No meu pé Sobre todas essas questões Não cometer Os mesmos erros Que ele cometia Ou que outras pessoas cometiam Que ele já tinha vivenciado Me fazia treinar demais 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 Assim E eu sempre gostei muito De treinar E sempre tive isso em mente Então quando eu conheci ele Esse propósito A gente costuma dizer O propósito Ele busca pessoas com propósito Com propósito alinhado Pode ver que quem trabalha com ele São pessoas que tem Propósito muito similar Com o dele Nem só questões de vida Mas questões de trabalho De querer Buscar algo a mais Então ele é um cara Que foi fundamental Assim na Na minha carreira Nessa questão de De trabalho De ter uma mentalidade Mais forte Porque eu já tinha Tenho uma base familiar boa Uma mentalidade boa Mas quando você pega Um treinador que estimula Isso em você E que te faz Continuar crescendo Cara Isso é muito bom Muito bom na sua carreira Sabe E a gente tem Uma relação muito boa De trabalho Ele é um cara que cobra Muito Todos Não é porque eu conheço ele Há sei lá Oito anos Que ele me cobra Menos Às vezes até mais Então ele consegue Separar muito bem as coisas E eu também sei Separar muito bem as coisas Então toda vez Que falo do Cassiano Eu falo de trabalho De trabalho Acho que eu não Estou sendo o primeiro A falar isso Outros que passaram Ou que vão ouvir Vão falar dele A mesma coisa A questão A relação dele Trabalho Ele é um cara Que pensa muito Nesse trabalho Que pensa muito Nessa questão De elevar O patamar do futsal Elevar os jogadores Que ele tem Que ele tem à volta Com essa mentalidade De trabalho Eu te perguntei isso Hernani Porque o Henrique Teu companheiro de clube Falou De uma forma bacana Também do Cassiano Tem até um corte desse Lá no nosso Nossa página Lá de comentar O Cassiano O Cassiano Ficou muito exonjeado Até comentou comigo Em off Sobre isso Mas ele Ele sabe da importância dele Cara E vou abrir aqui Não tenho problema De dizer isso Para mim É o próximo treinador Da seleção Para mim Sem dúvidas Nada contra os outros Nada contra Né Outros treinadores Mas Para mim É um dos caras Aí muito cotados Tanto ele Como também O próprio Ricardinho Do Magnus Que tem uma Tem uma sequência Bacana também Se for ele Também vai ser Um heredinho Bacana Mas eu vejo Um tipo de jogo Muito bacana Do Cassiano Ele varia bastante Né É um cara Eu comentei com o Henrique O Henrique Eu costumo dizer Cara Que ele é o psicopata Do futsal Né Porque Cara As histórias Do Cassiano É coisa de louca Né Até período de folga Perído de folga Cara Essa Por exemplo Essa história do Cassiano Aí Por exemplo Ele era um cara Que não deixava filmar Ninguém podia saber Do treino dele Tipo assim Hoje Ele é um cara muito Olha como é que são as coisas Hoje ele é um cara Que abre o treino dele Fez até curso Mostra os vídeos dele Na internet Ele era um cara A gente fala de crença limitante Né Ele era um cara Que tinha essa crença limitante Com essa questão do jogo dele Porque como o jogo dele Era diferente No início Ele não deixava A galera ir lá E filmar E publicar o jogo dele Porque Na cabeça dele No meu ponto de vista As pessoas iam saber Como ele jogava Iam descobrir Isso Cara Eu queria saber até hoje Por que ele fazia aquilo Eu acredito que era por causa disso Porque eu tava com ele E ele não deixava Eu tenho certeza Ele não deixava a galera Expôr o jogo dele Não deixava expôr o jogo dele E hoje Ele é o cara que mais expõe Porque Ele viu que Ele cresceu Que o futsal Precisa disso Né Então ele tinha Ele tinha essa questão De não deixar expôr o jogo dele E cara Até hoje Questão de folga Inclusive hoje Questão de folga Que A gente teve uma análise Do nosso último jogo Analisar o que a gente fez de bom O que a gente fez de ruim Então ele é um cara que Tem transformado Né O futsal Não tô dizendo que Ele é melhor Ou pior Que os outros treinadores Cada um Chega o futsal de uma forma E coloca isso de uma forma E se expressa de uma forma Dentro da quadra A forma dele se expressar No futsal é essa E quem tá junto com ele Consegue compreender isso Porque ele é um cara Que deixa muito claro Como ele quer jogar O que ele tem como propósito De jogo Então o que o Henrique fala Eu reitero Sabe Totalmente Ele é um cara que As pessoas chamavam ele de psicopata Chamavam ele de maluco Até o momento Que começou a dar certo Porque antes de ele ser guardiola Do futsal Que a galera zoa Que a galera fala Né Muita galera falava Ah Isso aí não sei o que Isso aqui não sei o que Não sei o que E não dá Não dá Mas depois que dá certo As pessoas começam a olhar Com outros olhos E começam a ver Que pô Admirar até Mas antes disso Ele também teve o processo Como nós jogadores Tivemos o nosso processo Ele também teve o processo Deixando Se um dia ele vier Na reunião aqui com você Ele vai poder falar melhor Das vivências que ele teve Como O processo dele Até ele chegar É o que ele é hoje Quantas vezes ele errou Que bateram nele Ou que ele teve Como aprendizado Que ele viu Que ele tinha que melhorar Então Cara Foi um processo Então hoje Ele é isso tudo aí Que falam dele Mas Né Já chamaram de doido De maluco Até hoje Fala que ele é Psicopata Você brincou aí Que ele é um cara Que tá ali Suga futsal 24 horas Se deixar E vale a pena Reiterar né Hernani Quando a gente usa Essa nomenclatura É de um lado Muito positivo Do quanto ele Realmente se dedica Cara E assim É um cara Que é constante Né É um cara Que é constante Em tudo Né Isso eu já Percebi alguns vídeos De treinamento Você é jogador dele Sabe muito bem disso Né Do quanto ele Se autocobra E isso é interessante Antes de cobrar alguém Ele se autocobra Tem essa Essa dança aí É bem interessante Sim Essa é uma parte Muito interessante Falar que você Pontuou Porque ele nunca chega A pedir Aquilo que o teu jogador Que não pode entregar Porque ele vê esse potencial E ele se cobra Como você Mesmo disse Ele se cobra muito 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 Pra passar o máximo De informação O máximo De aprendizado também Porque muitas vezes Você questiona ele Ele tem que ter Uma resposta Pra te dar E é isso que ele faz Porque como é que Você vai responder Algum jogador Te questionar alguma coisa Ou colocar alguma ideia Se você Não estudou aquilo Se você não De fato Não tem aquilo Dentro de você Dentro da sua cabeça De como você vai passar De como você vai Lidar com aquilo Então ele é um cara Que se cobra muito Em primeiro lugar Que acho que isso Também é essencial Pra aquilo que ele quer Transmitir dentro de quadra E como treinador Bom E aí A gente tá falando De Cassiano Clay Seu atual Chefe Seu atual treinador Cara Como é que foi Essa tua Como é que foi Essa tua transição De Cascavel Pra Joinville É Acredito Que vai ser muito fácil Até porque Você construiu Uma história bacana Em Cascavel Mas eu queria Que você comentasse Pra gente Como surgiu Esse convite De Joinville Se já tinha havido Um tempo Já sondar Ou se foi muito Ali próximo Também Como aconteceu Por exemplo Com a sua passagem Da Europa Se aconteceu semelhante Essa questão De ser próximo Ali Rápido Coisa muito rápida E cara Como foi depois Acho que você teve A oportunidade De enfrentar o Cascavel Depois Eu só não me recordo Acho que não foi Na Nego ainda Acho que na Nego Ainda não A gente enfrentou Na Libertadores Né Esse ano E enfrentamos ele Aqui na Liga Nacional Aqui em Joinville Não foi lá não Se já Até Lincar com isso Já tá traçado Na cabeça Já tá imaginando Já uma recepção Lá em Cascavel Como é que tá Imaginando sobre isso E conta pra gente Essa transição De Cascavel Pra Joinville Como eu falei Não deve ter sido Tão fácil Mas Acredito que Como você sempre Decidiu Sua carreira De uma forma geral Sempre pensou muito bem Com muita clareza Acredito que tenha sido Mais um passo Importante pra sua vida Como tem sido E os títulos aí As constâncias Que estão tendo aí Briga aí Pela liderança Da Liga aí E tal Tem mostrado isso Conta pra gente Um pouco disso Cara Essa situação De sair de Cascavel Foi uma situação Assim No final das coisas Deu tudo certo Claro que tem Teve um pouco De complicação Até porque Né Tava já no grande clube Em Cascavel Pra poder sair Pra vir pra Joinville Que teoricamente Você reforça O outro time Né É um confronto direto Que vinha Tendo vários embates Também entre Cascavel E Joinville Muito bons embates Mas No final Deu tudo certo Deu tudo certo As duas equipes Conseguiram o que queriam Dentro dessa Dessa transação É claro que Alguns torcedores De Cascavel Ficaram chateados Acredito que É natural Do esporte Né Nunca fiz nada Por maldade Ou por Querer Ferrar alguém E da mesma forma Acredito que o Cascavel Sabe disso As pessoas que estavam lá Diretoria A gente se dá muito bem Até hoje A gente Teve um vínculo Muito bom A gente se respeita Não tem nada De errado Então tipo assim Não houve nada De uma briga Sabe Só houve os trâmites Que precisam ser Conversados Que existem ali Para quebrar de contrato Entre outras coisas Mas Burocracias normais Mas Acredito eu Que da minha parte E da minha Acredito que da parte deles Tudo se resolveu Da melhor maneira Que podia ser feito Tanto para Cascavel Tanto para Joinville Tanto para mim Claro que torcedor Sempre fica chateado Ou Um ou outro Não gosta Que você vai sair Mas faz parte Do esporte Fui muito feliz lá Hoje Sou muito feliz aqui E represento as cores Do tricolor Que é O grande Joinville Bom Hernani Vou bater um papo Agora contigo Tocar num outro assunto Sobre seleção brasileira Cara Cara Tu ainda Tu ainda tem Um objetivo ainda Claro que você também É muito novo Né cara Tem uma bagagem Tem muito tempo A gente tem futsal Aí Pela frente Mas Seu sonho De seleção brasileira Continua vivo No teu coração Tem muita esperança Ainda de seleção brasileira Como é que você Como é que você Gere esse assunto Para a sua vida É algo que você Tem buscado dia após dia Claro Primeiro foco no clube Onde você está Vivendo aí Mas tem o objetivo Ainda continuar Sendo seleção brasileira Tem o objetivo ainda Quem sabe Essa convocação aí Cara Com certeza Tenho esse sonho Dentro Dentro de mim De chegar Numa seleção brasileira Sei que é difícil Porque tem grandes jogadores Competindo com grandes jogadores Né Mas não é possível Cara Venho trabalhando pra isso Pô Venho fazendo bons anos Tendo uma constância aí Conseguindo alguns Títulos na minha carreira Jogando no alto nível Então Acredito que Não estou Tão distante Quando eu estava Lá atrás Alguns anos atrás Ou até quando eu estava Fora do Brasil Aqui dentro do Brasil Acho que as portas Se abrem Bastante Pra seleção brasileira E cara Tenho esse sonho Muito dentro de mim Seria um prazer Estar na seleção brasileira Sei que é difícil Marquinhos Tem convocado Aqueles que ele Tem confiança E aqueles que ele Acho que merece Mas eu continuo Aqui trabalhando Como eu disse anteriormente Estou num grande clube Que é Joinville Acho que isso me aproxima Também de Estar numa seleção Os títulos também Que a gente conseguiu E se a gente conseguir Mais alguns títulos Esse ano Me mantém Nessa briga Então Sei que é difícil Mas impossível não é E sigo batalhando O máximo Todo dia Pra Se Deus quiser Ter uma oportunidade Eu compito aqui Com o Henrique Que é um grande jogador Apesar de ser Mais velho do que eu Um pouco Mas ele é um grande jogador Tá num grande clube também Com a galera Que tá no Magnus Que inclusive foi O Lucas Gomes Que foi O Neguinho Que tá no Atlântico Que também já esteve Na seleção O próprio Rodrigo Que é um cara mais velho Que tem tido Menos convocações Agora Mas que já esteve Na seleção Fora os que estão Fora do Brasil O Marlon Que também tá fora do Brasil Que foi Tem outros jogadores Que estão fora do Brasil Também tem essa Capacidade Então Tipo assim A luta é muito grande Tanto aqui no Brasil Quanto fora Pra gente falar Tá falando de seleção brasileira A luta é sempre muito grande Mas claro que a gente Sempre tem esse Esse sonho dentro de mim Esse sonho Esse sonho individual E aí eu busco Todos os dias Aqui Bom E Interessante você Comentar sobre seleção brasileira Né Porque Não é um sonho seu Né cara É um sonho de muita gente Mas Bacana é que Independente Dessas não convocações Agora A chama ainda Continua acesa Né cara Continua aquela Chama viva Em dedo de si E a esperança Né Porque Você tem disputado Campeonatos importantes E isso é uma Visibilidade boa Tem jogado Né Tem feito gols Decisivos Tem mostrado eficiência E aí Obviamente Que o O ápice Da carreira de um atleta É a seleção brasileira E é isso que você Acredita muito E sabe Que em qualquer momento Pode chegar essa oportunidade Né Pô Gente Quando você tá num grande clube Fazendo Grandes coisas Boas coisas Claro que isso aí Afloresce um pouco mais Dentro de você Né A gente também tem que ser realista Se você não tá Não tendo um bom ano Não tá num time Que tá conseguindo grandes coisas A chance de você ir Ela Ela é menor Mas como eu venho Fazendo bons anos E cada vez mais Sabe Sendo constante Acredito que isso aí Mantenha aquela chama Acesa que é preciso Né Pra tá buscando uma seleção Cara Se um dia eu não chegar Eu vou Tenho consciência Que eu vou dormir em paz Que eu fiz o meu melhor Infelizmente Não consegui chegar Na minha seleção Mas eu vou dormir em paz Que eu fiz o melhor Que eu pus Naquele momento E a vida que segue Não Né Que minha vida vai acabar Por causa disso Né É o grande sonho O ápice Como você ressaltou Mas outras coisas Tem Tem nesse Essa grande vida Que a gente tem Dentro do futsal Eu vou até esfregar As mãos agora aqui Hernani Porque A gente vai entrar Num assunto De resenha De resenha E eu acredito Que o Hernani O Hernani tem esse perfil Para aí Deixar muito bem claro O Hernani Às vezes O pessoal que a gente conhece Acha que o Hernani É aquele cara fechado Aquele cara Né Rancinza Né Algo do tipo Mas Precisa conhecer Um outro lado Que eu tenho certeza Cara Que agora vai render Coisas aqui E eu queria que você Comentasse Momentos inusitados Da sua carreira No futsal Em geral Cara Pode ser atual Antigo Você pode citar Mais de um Não tem problema Pode ficar à vontade Cara Coisas assim Que você lembra Cara Que foi literalmente Inusitados Que você lembra Hoje Com o maior Tipo assim Com o maior Vira e média O que você pensa Cara Fica dando risada À toa Conta pra gente Alguns bastidores Engraçados Algumas situações Inusitadas Nessa tua vida No futsal Que você viu Dentro E também Pode ser Falando de quadra Cara Tem uma situação Os cara Os cara Me zão até hoje Que eu lembro Uma vez A gente tava Nos jogos universitários Jogava em Jossaba A gente foi jogar Jogos universitários Pela faculdade E a gente foi Aracaju Se eu não me engano E lá Pô Eu fui pedir um lanche No hotel A gente não tinha Tinha que pedir um lanche Na recepção do hotel E eu liguei lá Cara E aí eu pedi pra mulher Cara Eu não sabia que X-eg Era ovo Egue era ovo Que egg era ovo E eu liguei Falei Viveu um X-eg Sem ovo Como assim? E eu pedi um X-eg Sem ovo E aí Pô Cara Isso aí E depois Falando com os meus Cara Eu pedi um X-eg Sem ovo Como assim X-eg X-eg Sem ovo Aí depois Que eu fui descobrir Que egg Era ovo E aí Isso aí Virou Uma resenha Tremenda X-eg Sem ovo Foi Foi de doer Mas aí Depois no Quaid Eu falava inglês Tive que desenrolar No inglês Até hoje Eu não sei inglês Direito Eu não sei inglês Mas eu desenrolava Metia uns inglês lá Doido E a galera Me entendia Vivia sozinho Não me entendia Mas essa aí Foi forte Qual são as palavras Em inglês Hoje que você lembra Como é você Meu amigo Responde Tu não sabe Não Aí você Você que domina Eu tô Tô só no Bahia Essa aí Foi uma resenha Boa Que eu lembro Essa aí Que pô Ficou um tempo Passo Assim Marcado Com a galera Bom Tem mais alguma Outra situação Assim que você Lembra Agora profissional Tipo assim Profissionalmente Alguma coisa Que aconteceu Até mesmo Em competições Assim Em alguma final Em algum campeonato Assim Que aconteceu Com algum Colega De clube Alguma coisa Que você Presente Cara Até vai ter Mas essas aí Não podem ser Ditas assim Não Tem que se deixar Baixo Essas aí Tem que deixar Baixo Restrito Restrito Tá certo Cara Tá certo Porque esse Expo já foi E aí A internet Você vai ficar Pra sempre Mas é bom É bom A gente comentar Sobre isso Porque É bacana Faz parte Também Da vivência Não só De títulos Que a gente Vê a história Mas também Nesses momentos Que a gente Se descontraiu Um pouco Acho que A vida de vocês Do futsal É uma loucura Você tá aqui agora Daqui a pouco Você tá pegando Estrada Tá virajando Tá pegando Um ônibus E Sabe que Só Deus mesmo Pra guardar a gente Porque A gente Sabe que vai Mas não sabe se volta Então Às vezes A gente fala Muito dessa Paixa do futsal Mas também Esquece Desses livramentos Que acontecem Ministrados Acho que Você deve ter visto Algo Ministrados Nesse período Que já aconteceu Você já viu Algum caso Assim Muito grave Assim Próximo de você Que aconteceu Próximo contigo Assim Sobre algum Algum livramento Alguma coisa Cara Sim Comigo Eu nunca passei Nada Graças a Deus Nunca passei Nada assim Sabe Absurdo Mas pô O próprio time Do Casca Cavaleiro Já foi roubado Né cara Tavam viajando À noite Os caras Pararam Com arma Achando que era Um ônibus de turismo Que geralmente A galera Indo pra Foz A galera que vai pra Foz Compra bastante coisa Achando que era um ônibus Desse Desse tipo Se eu não me engano Era pra Foz ou São Paulo Se eu não me engano Se eu não me engano Era pra Foz E aí Pô Roubaram a galera Que tava ali Né É só que aí Depois que o cara Virou que era Você vê Até que Futsal salvou eles Porque depois que a galera Virou que era Futsal Eles nem quiseram também Avacalhar Se a gente pode dizer assim Né Terminaram de assaltar Os caras De fato Muitas coisas Deixaram eles ainda Irem embora Seguem o caminho deles Mas cara Vira e mexe Acontece alguma coisa Aí né Com a galera Que tá viajando Porque como você disse A gente sai Mas saber se volta A gente pede adeus Deixa a família em casa Muitas vezes né Muita galera Deixa filho pequeno Ainda não tem um filho Mas a galera Deixa filho pequeno Esposa pra viajar Pra continuar o sonho Através o sustento Pra casa É uma realidade difícil né Mas qualquer trabalhador Passa né Tem jeito Sim sim cara E é importante Falar sobre isso né É De quanto realmente O jogador de Futsal Os trabalhadores Que se envolvem Com o Futsal né Passam por isso Diariamente né A gente viu Um caso específico né Né Foi um caso recente Assim que a gente fala Sobre acidente E é isso cara A gente passa por isso né A gente comentou aqui né A gente sabe que vai Mas não sabe se volta A gente deixa a família Deixa a esposa Deixa filhos né E Um objetivo de um sonho Não um sonho pessoal né Mas é um sonho coletivo Que a gente Inclui a família nisso né Porque a família Tá Arraizada Tá inserida nisso Né E Interessante Esse tipo de situação Cara Eu queria saber de você Na tua opinião né Pode ficar à vontade O que é que tu acha ainda Hernando Que falta pro nosso esporte né Ser mais apreciado no Brasil Tipo assim Você acredita que Tem um longo Que há um longo caminho Assim Pra que haja uma igualdade De um certo reconhecimento Da nossa modalidade O que é que tu acha Isso Cara A gente tem que conseguir Primeiro Que todos os times Sejam CLT Né Que ele não sabe carteira Sem nada Eu acho que isso É o primeiro passo Mas pra isso também A gente precisa ter Uma visibilidade maior Um acesso maior ao esporte Porque quem assiste Quem gosta de futsal Vai estar sempre ali Vai assinar A N Esports Que transmite hoje Vai conseguir assistir Vai assistir pelo Youtube Mas quem Não conhece muito o esporte Pra interagir Precisa de De mais conexão Com esse povo Como o Falcão disse Pô Você vai ver o vôlei O vôlei passa domingo No esporte espetacular Passava domingo Passava direto Então você Você não tá acostumado Mas você liga ali De manhã Pô Vou ver o domingo espetacular Você vai ver no vôlei Você vai ver pô Sei lá Você vai ver não sei quem O nome Você não tá tão acostumado A ver Mas você começa A reconhecer E aí pô Você toma gosto Você começa a A procurar mais Sobre o esporte O nosso ainda Ele Quem gosta Pô Vai estar ali O futsal carrega Uma galera Pô Galera de cidade pequena Galera de cidade grande Mas Não carrega essa galera Que Que não tá no esporte Inserido De fato Sabe Tem cara que não conhece Quem é o Hernani Não conhece quem é Pô Tal outro jogador Então precisa Chegar até essas pessoas Para que elas De fato Estejam Cientes De De quem eu sou Sabe Ou de qualquer outro Jogador que seja Se Tá mais próximo Desse esporte Então cara Isso aí são São ferramentas Que o futsal Precisa Precisa acrescentar É claro que A gente fala do futsal Ser olímpico Isso é uma ferramenta Que se o futsal Vire olímpico Com certeza Essa questão de CLT Poderia ser uma questão Melhor De ter mais Transmissões Sabe Seria uma coisa Melhor Para o futsal Então são São várias coisas Algumas coisas Mais fáceis Outras coisas Mais difíceis A liga Se tornar Cada vez mais forte Elas estarem Mais unidas Os clubes Estarem mais unidos Nesse quesito Para ganhar Mais visibilidade Porque pô Imagina para o patrocinador Você tá Pô No Maglo Para ele Num domingo Pô cara Isso é um Absurdo Sabe De bom Ele consegue Porque Se você parar para pensar Quanto que ele paga Para colocar A marca dele No Sei lá No intervalo De alguma coisa Sabe Então Ele patrocinando Esporte Ele já tem aquilo ali Patrocinando esporte E tendo essa visibilidade Então acho que são coisas Que a gente precisa Precisa se pensar É claro que eu não sou O melhor para isso Isso aqui são só ideias minhas Que tem Pessoas mais capacitadas Que empresários Que lidam muito melhor Do que isso Do que eu Que conseguem Que poderiam Melhorar o nosso futsal Então acho que São as pequenas coisas Que eu acho Que a gente pode Acrescentar Como De fato Essa acho que é A grande questão Como fazer isso E aí Eu não sou a melhor pessoa Mas acho que Que dá para se fazer Dá para se fazer Porque muita coisa O futsal vem crescendo As transmissões Vêm crescendo E cada vez mais Com a tecnologia Instagram Youtube E outras coisas Mas dá para a gente Continuar Melhorando o futsal Bacana Você falar sobre isso Viu Hernani A Globo agora Para transmitir a final Da Liga Independente de quem for Já é um marco De uma Não importância Isso E isso rolou Uma repercussão Negativa Inclusive Eu Cara Por exemplo O Salonzeiro Se não me engano Acho que foi ele Colocou que a final Seria Carlos Barbosa Belo Horizonte Se pudesse ser Quando surgiu Essa história Carlos Barbosa Belo Horizonte Maracanãzinho E No Corinthians Ali Na Arena do Corinthians E eu coloquei Rio de Janeiro Porque Minha primeira final História Que foi lá Como eu disse anteriormente Foi no Maracanãzinho Quando eu era sub-20 Que eu joguei minha final No Maracanãzinho E para mim Seria um marco Voltar a jogar lá Uma final de liga Com a minha família Assistindo Pessoas que não me assistem A jogar Há anos de perto Poder ver minha mãe Ali do lado Minha família E estando no Rio de Janeiro Para mim Foi Surgiu até um pouco De polêmico Porque foi o que eu coloquei Ali naquela situação A galera não gostou muito Falei Como é que a gente vai fazer Para ir para lá Para Para o Rio de Janeiro Sei lá quantos quilômetros E tal E tal Cara Eu sei que Muita gente Não curte Essa questão Porque ia ficar longe E realmente O torcedor O futsal Tem muitas cidades Pequenas Que fazem E acontece O futsal E que ajuda o clube Só que naquele momento Foi o que tinha colocado Em pauta Claro que se eu for Colocar Eu prefiro a final Aqui em Rio de Janeiro Diante do meu torcedor A gente Que nasce lotado A gente está acostumado Aqui Pô Coisa linda Para a cidade em si Que é o marco Sabe Só que Como eu sou do Rio de Janeiro E as opções Eu coloquei Rio de Janeiro E ao mesmo tempo Agora falando Sobre essa questão De De crescimento A gente tem que ver Se vale a pena Né É claro que a galera Ache que Alguns vão achar Que não vale a pena E eles tem um ponto deles E eles não estão errados Mas também tem galera Que acha que vale a pena Porque pô Você botar Um jogo só Ok Não é o ideal O formato ali Sempre foram dois jogos Um em casa Outro fora Decidir em casa Porque você classifica em primeiro E você decide em casa Só que se você parar Para pensar Para o outro lado Você vai botar Esse jogo Num domingo É um esporte Espetacular Olha a visibilidade Que isso tem Dentro do esporte Então Talvez seja Um passo a mais Para sair de uma bolha Para furar Para um crescimento Claro que precisa Dar continuidade Claro que precisa Reforçar mais coisas Claro que precisa ter Outros mecanismos Ferramentas Que façam Que o futsal Continue crescendo Que aproximem também O torcedor Que está na cidade pequena Isolada Isolada Que a gente está Longe Das grandes capitais E que faz o futsal Acontecer Que eles também Possam estar Nesses grandes finais Que passam na TV Que a gente também Não fique só Refém da TV Então são várias coisas Que a gente precisa Fazer Para que o futsal Cresça Cara Eu entendo muito bem A galera Isso aqui Para mim Que eu estou falando Aqui Eu também não tenho Uma resposta É mais uma indagação A galera que acha Que tem que ser Na sua casa E a galera que acha Que tem que ser Num local Não específico Que não seja Na sua casa Num outro tipo de local Mas que seja Para a TV Por causa da TV Então são coisas Que a gente tem que Estar pensando E ver Que vai ser melhor Para o futsal Eu digo Só que Não é que eu estou Em si Concordando contigo Sobre a questão Do Rio de Janeiro Mas para mim também Eu vejo Que o Rio de Janeiro Seria também Uma forma De promover Mais a modalidade Também do próprio Estado Voltar É, pode ser Voltar como antes Porque houve um burburinho E até Tive uma reunião Com o Marcelo Rodrigues Do Sport TV E ele comentou com isso Que o projeto do Flamengo Sairia Só não saiu Por conta da pandemia Então rápido Que as coisas aconteceu E esfriou o projeto Mas existe sim Possibilidade Essa semana eu vi Uma possibilidade Do Atlético Mineiro voltar Tem uma matéria aí Que o do Atlético voltar Então assim Quanto mais Clube de massa Voltarem Bacana Cresce demais E volta de novo Aquilo que era Mas Essas opções aí O Rio de Janeiro Seria bacana Não só pelo Maracanãzinho Porque é o tempo Para mim Um dos tempos sagrados Dos esportes A gente vê o vôlei Acontecer lá Quantas Superligas A gente viu de vôlei lá No domingo de manhã O esporte espetacular Entendeu? Então acaba que fica Uma coisa marcante Você aí é um cara Que lembra do vôlei No Maracanãzinho No esporte espetacular Então também É uma coisa A se pensar Claro que no meu O que eu quis dizer ali Tem todo um contexto Da minha história Junto Do que eu vivenciei Por isso que eu escolhi Aquilo ali Só que eu também Entendo e respeito Muita galera Que acha que Que são as cidades Pequenas Entre aspas Que fazem o futsal Acontecer E que querem Que querem que seja Promovida ali Porque ali Os caras estão lutando Por aquele clube Há quanto tempo Fazendo que a história Do clube acontecer Levando o nome Da cidade Um marco histórico Para a cidade E tudo mais Como a gente fez Uma final em Cascavel Marca a história Para a cidade Primeira final Em Cascavel Aquilo vai ficar Marcado para sempre Em Cascavel Toda vez que falar De futsal Como se a gente Chegando aqui Numa final em Juivir Vai ficar marcado para sempre Para o campeão Em Juivir Fica marcado para sempre Na história Só que a gente também Tem que ver o outro lado Então Sempre tem que ver os dois lados E ver o que é melhor futsal E eu entendo Ambas as partes E tanto é que eu também Não tenho uma resposta Assim Concreta Para dizer Eu tenho um desejo O meu desejo Naquele momento Era que fosse No Rio de Janeiro Contra do que eu já passei Do que eu vivenciei Pô Entendeu Simplesmente isso Sim, sim E houve realmente Essa repercussão aí Da galera Comentar sobre isso E claro, gente Reafirmando aqui A gente também Entende de todos os lados A gente entende Todas as situações Que vocês estão Estou falando Porque, querendo Não, como a gente falou Os torcedores É que é a brilhanta O espetáculo Claro Faz acontecer Então, assim É É A gente está citando Situações aqui Ponderações Por exemplo Como o Hernandes Citou a visão dele Eu citei a minha Que é uma forma De visibilidade, cara A gente está buscando Nesse momento Visibilidade Para a nossa modalidade Coisa que É Claro que hoje Está aumentando Aos poucos Por exemplo O UOL Está transmitindo Também jogos Agora As TVs de clubes Agora estão Aderindo A essa questão De transmissões Agora Estão se abrindo Ah, Caio Mas o pessoal Que pagou O pacote Da LNF TV Está na bronca Por conta disso Cara Eu não entro Nesse caso Mas eu vejo Que é uma forma De visibilidade Sabe Então, assim O que é bacana CBF e Magnus Terem passado sábado Seis horas da tarde Bacana O jogaço Então, assim Quanto mais jogos A gente poder ver Realmente apreciar E ter oportunidade Cara Melhor ainda E assim A gente viu Eu falei da possibilidade Do Maracanãzinha Como eu falei Quantas Superligas Eu vi, cara Sempre batendo Sesc e Osasco Quem não lembra Dos jogos femininos ali Do masculino também Quem não lembra Então, assim A nossa modalidade Precisa ser Também Uma questão de marco O nosso problema Hernani Infelizmente É achar que o Falcão Nunca iria se aposentar Esse era o problema A gente não se preparou A gente não se preparou Para aposentadorir o Falcão Achou que o Falcão Seria eterno E aí nisso O Falcão se aposentou E cadê Cadê o novo Falcão E aí De alguma forma O nosso futsal Foi saindo da TV aberta Foi saindo Foi saindo Foi voltar agora Foi voltar agora Na Bandeirantes Com jogos dessa direção Na TV aberta Sabe? Então, assim O nosso problema Foi que a gente não se preparou Literalmente Para Falou Pô, o Falcão vai aposentar A gente precisa ter um projeto Independente do Falcão Não Sabe? Então, assim Cara A gente precisa Precisa sim Estar torcendo Pela modalidade em si Sabe? É uma oportunidade? É Eu acredito que você Como jogador do GV Estar torcendo Para chegar na final Lá e ser Apresentado na Globo Dez horas da manhã Um horário No domingo Então, cara Essas questões Eu acho que O futsal precisa Se unir mais Para ter O bem comum É o futsal O bem comum Ser o futsal E ter Esses mecanismos Essas ferramentas Para que o futsal Consiga engloblar Mais gente Sem esquecer Daqueles que já estão Há muito tempo No futsal As cidades pequenas E tal Quem se falou? Pô Por exemplo Teve a CBF e Magos A gente teve também Jaragói e Joinville Não teve a transmissão Do Dene Esportes Mas podia ter uma transmissão De uma TV talvez Porque, cara Jaragói e Joinville Contra os clássicos A gente que é do futsal Que vivencia isso aqui Há muito tempo Sabe que Jaragói e Joinville É um clássico absurdo De anos Antes de eu nascer Meu irmão O Cisemói já carregava Esse clássico aí Entre os caras Entre Jaragói e Joinville Já carregava muita coisa Era todo um contexto histórico Então tem muita coisa Mas não teve a transmissão Não teve a Ana Esportes Para quem A galera que é apaixonada Vai assinar Porque gosta do futsal Mas a galera que Talvez não esteja Tão ciente do futsal Talvez fosse Aprender Fala Pô Fica Caraca Ginásio lotado Tal Aqui em Joinville Ou em Jaragói Ginásio lotado Pô Quem que são esses dois times Aí ia ver que Tem um contexto histórico Tem toda Uma luta Dentro do esporte Entre esses dois times Uma batalha Que já rendeu Pô Vários jogos emocionantes Então cara Eu acho que o futsal Precisa disso Acho que o bem comum Do início do futsal O Focão saiu E ele carregava Muita coisa Muita coisa boa Pro futsal Muita coisa boa Muita visibilidade Muita coisa Ele mesmo Citou coisas pra gente Que a gente nem sabia A gente nem imaginava A TV ligava pra ele Falava Faltando tanto tempo Tem que pegar E dar lambreta Fazer uma parada Dar um chapéu Ele comentou isso Eu vi na live dele Falando isso aí Que a galera Cobrava disso dele Porque ele Tinha um marketing Não era só chegar e jogar Tinha que fazer um marketing E muitas vezes ele falou Pô Eu não fazia um marketing Ali Não dava um chapéu Uma caneta Mas eu metia dois gols E os caras falavam Pô Tu não jogou muito bem hoje Porque os caras Queriam ver o Falcão Dando a caneta e o chapéu Isso é um marketing O que acontece Que o esporte Precisa disso Não tem como a gente Fugir disso Então eu acho que Acredito que o futsal Precisa ser o bem comum E as pessoas Que estão por volta dele Conseguir Sabe Juntar O máximo possível E fazer Crescer Show de bola Hernani Cara Qual é a tua Visão sobre o futuro No futsal brasileiro O que é que tu Projeta assim Para o futuro Assim na tua visão Meu futuro O que é que eu projeto Minha carreira Primeiro eu quero que você Comenta para a gente O que é que tu projeta Para a modalidade No futuro O que é que tu imagina Aonde a modalidade Pode estar chegando Cada vez mais E o que é que tu Projeta ainda Para o teu futuro Ainda dentro da modalidade Também Cara Um dos projetos Que eu imagino Que o futsal Possa chegar É ter essa visibilidade Que a gente estava Comentando antes Ter essa Tudo isso Que a gente comentou Englobado Para que a gente Possa ter um futsal Pô A galera acompanhando A full Sabe A galera acompanhando Muito 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 mesmo Consumindo muito Porque o futsal Cara É um jogo muito emocionante Você consegue Vários jogos Emocionantes Espetáculo De torcida Porque o futsal O campo também Carrega muito Mas o futsal Carrega uma torcida Muito bacana Não tem tantas confusões Sabe Você consegue Colocar bastante Criança Dentro do ginásio Claro que Existem sessões Que extrapolam Que acontecem Coisas ruins Também Mas consegue Colocar muita Família Uma galera Muito boa Jogos emocionantes É um jogo Muito rápido Que pô As vezes No futebol Está 2x0 Acabou o jogo Acabou o jogo O time não vai buscar mais Dificilmente vai buscar Futsal 2x0 As vezes Daqui a pouco Em dois minutos Empatou o jogo Virou o jogo Então eu projeto Que o futsal Na minha visão Eu queria muito Que o futsal Fosse aberto Que a gente tivesse Os times de massa Voltando Flamengo Vasco Clássico Mineiro Internacional Que já teve Os times de massa Voltando Até a galera Daí de cima Pô Tem muitos jogadores Bons Que não tem espaço Que o time Talvez não consiga Se manter Numa liga E tem que vir Buscar espaço Para cá Não é que seja ruim Mas que times Daí de cima Consigam ter Bons times Fortes Para entrar Na liga Porque cara Os melhores jogadores Os grandes jogadores Vêm daí também Vêm de todo o Brasil Não é só Do sul Do oeste Centro-oeste De todo o Brasil Você consegue tirar Grandes jogadores Inclusive daí Então acredito eu Que isso é uma das coisas Que eu também queria ver No futsal Pô Eu sou flamenguista Imagina aí Eu sei lá Daqui a alguns anos Vendo o Flamengo Jogando no futsal Mesmo que eu não jogue mais Mesmo que eu esteja parado Que eu tenha me aposentado Eu vendo Pô O Flamengo jogando No manhã nacional Mas não jogando assim Participar um ano E sai Ou participar Um time ali Um time que tem anos Disputando Que fica anos Disputando Você tem um clássico Novamente Pô Vai para o Flamengo Dentro do futsal Um time competitivo Consegue entender Eu Esses seriam Uma das coisas Que eu gostaria De ver no futsal Não sei Quando isso vai acontecer E se isso vai acontecer Espero que aconteça Então são coisas Que eu imagino Não sei se é Se até Sonhar demais Mas Chega a ser Uma utopia Mas é Algo que eu gostaria De ver E cara Para a minha carreira Assim A curto prazo Eu queria muito Vencer uma Liga Nacional Aqui Que é o que a gente tem Isso não é papo De balera De papapá Porque eu lutei muito Para chegar Até aqui Então imagina No meu primeiro ano Coroar com uma Liga Nacional Claro Com o Catarinense também Então Acho que o futuro Próximo Que a gente pode dizer Para mim Era ser campeão aqui Com essa camiseta E continuar fazendo história Porque aí eu consigo fazer Cascavel Aqui Aqui eu já ganhei alguns títulos Que na minha visão Foram bons Mas pô Uma Liga Nacional Então Para mim É carreira individual Para o clube em si Pô Aqui já passaram Grandes jogadores Passaram Craques E aí A gente chega Nosso primeiro ano A gente consegue Com esse time Com grandes jogadores Lá de Eder Lima O próprio Henrique Eu já citei O Willian Xuxa O Rone Que são meus amigos Kevin Rafinha Gugel Jogadores que eu conheci novos aqui João Igor O elenco nosso todo Não vou falar aqui O nome de todo mundo Porque senão Eu vou ter que citar Todos os jogadores Mas Que todos eles se sintam Dentro disso que eu estou falando Todos eles Sem exceção Comissão Técnica de jogadores O que a gente Possa ser campeão aqui Cara Isso é um futuro próximo Que eu imagino Aqui Já que a gente deixou Escapar o Mariversadores Que era Seve tão próximo A ser nas nossas mãos A gente fazer uma história Nosso primeiro ano A gente esteve tão próximo Foi doído demais Perder Sei que foi doído Para todos nós Então Acredito que Para o futuro Seria isso Claro Junto a isso Vejo que isso Pode me aproximar De uma seleção brasileira Como a gente já falou Eu sei que é difícil Eu tenho humildade Em saber que Estou competindo com grandes caras Mas Que também Que era não um título E estar no grande clube Te aproxima Então essas são as coisas Que eu imagino por agora Te dói até hoje Hernani Essa Você comentou sobre Essa questão da Libertadores Te dói até hoje Ter escapado Dessa Libertadores Assim de vocês O Henrique comentou isso Para a gente O quanto ele ficou puto Internamente Claro E sabia De como era tão importante Você falou da Liga E também é muito importante Para o projeto Também do Joinville Mas Eu percebi Que Essa Libertadores Assim De alguma forma É como se tivesse Claro que era um final Contra Cascavel Vocês conheciam O modelo de Cascavel Que era praticamente Parecido com o jogo De vocês E aí Escapar daquela forma Numa final Claro que o final Vence quem está melhor E tal Quem for mais efetivo No caso Mas conta pra gente Te dói até hoje Essa perda da Libertadores Te causa ainda Alguns traumas Traumas Eu falo no sentido assim De você lembrar Putz Eu não gosto nem de ver isso Cara Né Cara Esse é um dos grandes desafios Que eu tenho na minha carreira Tipo assim Algumas derrotas são duras Né Essas da Libertadores É uma delas Que aí a gente se lembra A gente fala Teve aqui ó Na nossa poma Na nossa mão assim Tipo De tanto que a gente lutou Né cara Porque pra chegar na Libertadores É muito difícil Cara Você tem que ganhar algum título Que te leva pra Supercopa Sabe Que é a Taça Brasil Né Que é um dos títulos Que você leva pra Supercopa Chega na Supercopa Você tem que ganhar a Supercopa Pra ir pra adversadores E lá é uma competição duríssima É uma competição duríssima Ela é totalmente diferente Daquilo que a gente tá Acostumado É uma competição muito difícil Muita guerrida Quem acompanhou Conseguiu ver a dificuldade Que a gente teve Pra chegar na final E a gente jogar contra Cascavel Pô Num jogo Que a gente tinha Primeiro as condições De vencer E a gente Deixar escapar essa vitória Não tirando méritos Cascavel Cascavel teve seus méritos Mas essa Esse título Pô Tinha que ser nosso Né cara Tinha que ser nosso Podia ser nosso Teve tão próximo E a gente Deixou escapar Faz parte do esporte A gente como atleta Como Ser humano no esporte Te ensina isso Mas é dolorido demais Você olha Que nem você falou Você falou aqui agora Já me deu uma dorzinha no coração Quando você Tocou nesse assunto Já dava uma dorzinha no coração Porque Cara Era mais um título Pô E um título inédito Pra Joinville Sabe Eu seria bi Na Libertadores De forma Né Pô Foi doido demais Até hoje Assim Você Parar pra pensar Você lembra Assim Tem um flash De como foi Como é duro Assim Você Não ter sido campeão Nessa Libertadores Mas A gente como atleta Tem que conseguir Absorver Né Isso E saber que a gente Tem que seguir Porque Dá pra gente se afundar nisso Porque se você afundar nisso Num grande clube Meu irmão Você não pode se afundar nisso Com essas coisas Você tem que continuar buscando Porque você tá sempre Em busca de títulos Você perdeu esse aqui Mas você já tem outro na frente Que você tem que buscar E não dá pra você ficar Remoendo muito É difícil A gente ficou Pô Semana ali Uma, duas Três Sei lá Um mês Cada um tem o seu processo Mas De poder Podemos dizer assim Cicatrizar um pouco disso Dessa derrota Bom A gente vai pra Nosso momento final Agora Hernani Daqui a pouco Faço os agradecimentos finais Você também vai ter a oportunidade Mas eu queria Antes de Fazer As nossas Tem um quadro Que a gente usa aqui Que é o famoso Bate e Pronto Perguntas e Respostas Mas eu não poderia Esquecer Eu soltei mais cedo No nosso Instagram Uma caixinha de perguntas E vou Acabei escolhendo Uma interessante Um abraço Hã? Não Trairagem não 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 Pode ficar tranquilo É O Edson Luiz E o Bertinete Jaraguá do Sul Jaraguá Mandou te perguntar Cara Eu escolhi Essa pergunta aqui Quais As cinco maiores Equipes Da liga Na sua visão Cinco maiores Equipes Da liga Na minha visão Difícil colocar Cinco Mas vamos lá Renville Obviamente Aí você tem Carlos Barbosa Magnus Você tem Atlântico Jaraguá Coríntia Já passei de cinco Acho já Já passei de cinco Falta Falta um Você corre O Jaraguá E Corinthians Ó Coloquei Jorvilli Magnus Carlos Barbosa Jaraguá Corinthians Já passei Atlântico Hoje Cascavel De fora Não 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 Então Por isso que eu tô falando Aí Cascavel Cascavel Eu coloco Obviamente Que é um time que Nos últimos anos Tem chego Cascavel Seriam esses Oito Oito Equipes Que eu coloquei aí Talvez tenha mais uma ou outra Mas eu coloco Já passei de cinco Coloco esses oito assim Se eu tiver esquecendo de algo Me perdoem Mas não é nem de maldade É cinco Cara Mas é um cinco Poderia virar dez Poderia virar doze Isso Porque a Liga A Liga Nacional Ela Ela te dá Muita disputa Você vai ver O Corinthians ano passado É claro que é um time grande Mas o Corinthians ano passado Classificou lá embaixo E foi o campeão Sabe O próprio Pato É um time que eu não citei Mas foi bicampeão Você consegue entender Hoje não Não tá vivendo um grande momento Nessa fase irregular Da Liga Não tá na cabeça Mas o Pato é bicampeão Da Liga Então é Sabe A gente pode falar Se tá de nome Assim Que tem uma história Já tá há anos No futsal A gente pode falar Dos maiores campeões Beleza Mas Hoje assim É complicado O futsal brasileiro Ele é muito bom Por causa disso Muito competitivo Se você for ver o Minas É um time gigantesco Tá em todas Todas as histórias Da Liga Todas as fases da Liga É o único time Que teve em todas O Minas Nunca foi campeão Da Liga Mas é um time Que tá em todas A gente pode colocar Como um grande Tá em todas As edições da Liga Consegue entender Apesar de Não ser um time Que investe tão alto Tem jogadores mais jovens Mas que Tá ali Nunca foi campeão Mas é um time Que tá desde Do começo da Liga Nacional Então são Coisas assim Mas eu colocaria Isso daí Show de bola Vamos lá Para o nosso Nosso bate pronto Agora Perguntar aí Na lata Pergunta e já Resposta na lata Um ídolo no futsal Fernandes Gabriel Canhuto Gabriel Gabriel Dias Gabriel Dias Se eu não me engano Gabriel Dias Acho Conhecido como a gente Aqui O prof Professor Cara Assim Eu não falo Como ídolo Porque eu não uso A palavra ídolo Questão de Tá, tá, tá Mas é um cara Que eu Admiro Muito Assim Que eu via Um dos caras Que eu via Assim Ele é um deles Gabriel Show de bola Um jogo inesquecível Um jogo inesquecível Rapaz São tantos Só tem Só pode ser um Só um Bora E é bastante Demorando para responder Ai Dose de Jaraguá Foi um jogo inesquecível Para mim Um, dois Que é um clássico Gigantesco João Invelho De Jaraguá Um jogo inesquecível Final da Liga Também foi um jogo inesquecível Mário São Mário Eu vou te fazer Eu vou te fazer Essa pergunta Eu Eu acredito que eu sei A gente citou Sobre isso Mas eu vou perguntar Um jogo para você esquecer Final da Libertadores Eu falei que já imaginava Mas poderia ser outros A carreira é grande Mas Um gol inesquecível Que você nunca esquece Ih Rapaz Não é Querendo tirar a onda Não Mas teve Alguns Que vão ficar Marcados Mas Contra Carlos Barbosa A gente Na prorrogação ali Foi o gol Que deu a gente Classificação Para a final É um gol Um gol inesquecível Assim Na prorrogação ali Fazer aquele gol Lá dentro De Carlos Barbosa Também tem a na final Contra o Magnus Os dois que eu fiz No primeiro jogo da final Também foi inesquecível Aqui Contra Jaraguá Agora o último Pô Um clássico Fazer com Contra Jaraguá Que eu vi na TV Os caras fazendo gol E eu fiz Então São vários Você vai fazer Perguntas difíceis Ai ai Cara É um título Inesquecível Da Liga Nacional Libertadores Liga Nacional Libertadores Título inesquecível Liga Nacional Um título Que falta Você conquistar E você ter Os principais objetivos Na tua carreira Cara O título Que eu gostaria De completar É o EF O EF de futsal Mundial Mundial Do futsal Títulos que eu gostaria De ser internacional Que eu gostaria De conquistar São títulos Que eu gostaria De conquistar Fora esses Que também já estão Como objetivos Agora Que eu citei Anteriormente Pelo Jack Mas esses aí São títulos Que eu gostaria De Uma Copa do Mundo Futsal também Pô E vontade De voltar Para a Europa? Cara Em algum momento Sim Não Agora Acho que não Não tem como Eu cravar 100% Certeza Mas eu estou muito feliz Aqui no Brasil Cara Estar jogando no Brasil Para mim É o melhor lugar Onde eu mais gosto Mas a Europa Até por questões Financeiras Assim Querendo ou não Você consegue Gastar menos Entrando nessa Questão financeira Você consegue Ganhar um pouco Mais às vezes E gastar menos Porque aqui no Brasil As coisas são um pouco Mais caras Mesmo eu preferindo Jogar no Brasil Em algum momento Da Europa Eu gostaria de voltar O melhor atleta De futsal Que você viu jogar Falcão Apesar de admirar O Gabriel Mas o Falcão Não cheguei A ver de próximo Assim O Falcão Próximo Ele é O melhor de todos Mesmo Tem jeito não Melhor treinador Da tua carreira Melhor treinador Da minha carreira Não Eu poderia Colocar Eu poderia Colocar o Cassiano Como um deles Mas eu vou Não vou Colocar nem Não vou nem Colocar ele assim Vou colocar O de iniciação Porque a gente Dá Eu dou muito valor Para o Cassiano Para os outros Que passaram Como profissionais Mas vou Colocar o de início Porque foi ele Que me Me conseguiu ali Um deles Foi o Henrique Biagi E o Sérgio Henrique Biagi Sérgio Sid Clay Foram os que Paiva Assim Lá no início Foram Não tem como Colocar só um Né cara Muita gente Até porque Se eu falar só um Eles brigam Comigo depois Pô Não sei o que Não sei o que Falou meu nome Né Não sei o que Mas tipo De iniciação Assim Foram os que Me mantiveram Sabe Pô Me fez Me apresentou o esporte De fato Sabe Porque Hoje que eu sou Por mais que o Cassiano Seja um fator Decisivo Na minha carreira Mas que me apresentou Lá Pra dar continuidade Marcelo Acra Também Então São grandes Assim Por que que o Hernando Gosta de fazer Nas horas vagas Vou escutar uma música Tem uma JBL Aqui em casa Que ela toca Que o dia inteiro Se deixaram Um pagode Um samba Um funk Um rap É isso Aí escutar um Escutar um podcast Assim também Eu curto Escutar um podcast Escutar um podcast Sem aprender Eu sou ruim pra ler Inclusive Eu não sou muito fã De ler De leitura assim O único livro Que eu consigo ler Bacana Até Que ainda assim Eu tenho que melhorar É a bíblia Mas Podcast assim Eu gosto de escutar Escutar música Cara Eu acordo Música Chego em casa Música Eu gosto muito Escutar música Qual a frase Que o Hernani Leva pra vida Deus é mais Show de bola E pra encerrar Agora Eu queria que você De uma forma Breve Eu queria que você Fizesse a sua seleção De todos os tempos Aí agora Complica um pouco Porque Como a gente falou Tem vários E vários E vários jogadores Podem ser jogadores Que jogaram com você Que jogam Ou que jogaram Ou podem ser seus ídolos Né Na sua carreira Você só tem Direito assim Em cada posição Goleiro Fixo Ala direito Ala esquerdo E pivô E o treinador É claro Pode ficar à vontade Os cinco melhores Que você acha que Poxa Esse é meu time Dos sonhos Cara Assim Goleiro Poxa Caraca Eu acho que Eu ficaria com Pra mim É sempre O Guita E o Thiago Mas eu ficaria com o Guita Apesar do Thiago Ser É porque muita gente Vai do Thiago Você conta Vou voltar no Guita O Guita Apesar de muita gente Também Eu gosto do Guita Assim Da geração que eu vi Assim O Thiago também Viu bastante Mas eu vou no Guita Fixo Pode ser me quebra Tem Manel Tobias E Schumacher Fora os outros O próprio Carlinhos Foi um grande índio Pô Muita gente boa Vou de Manel Tobias Ala esquerda De Falco Tem jeito De Falco Brabo Ala direita Ala direita Quem que eu poderia colocar Meu irmão Facinho né É facinho Eu vou pro Pivô Eu vou pro Pivô Pivô tem muito bom Muito muito bom Pivô tá muito difícil Mas eu vou no Negão Choco Negão Choco Meu parceiro Foi fenômeno Pô você ainda tem Vanta Carioca Você tem Caraca Tem muita gente boa Simi Lenísio Caraca Tá Ala direito Eu vou colocar um cara Que eu gostava muito Cara eu gosto muito Do Marquinhos Que jogou no Intermove Star Gosto muito dele Tem outros Mas assim Que tá vindo Na cabeça aqui agora O Ari também Mas o Ari também Fazia É o Ari também Fazia Ala fixa O Ari também Davia pra colocar Mas eu iria de De Marquinhos Marquinhos Pacinho né cara Pacinho É muita gente boa Só que tipo assim Esse cinco que eu falei Cara Teriam outros cinco Que eu colocaria igual Igual Literalmente igual No mesmo patamar Igual Só que você só mandou Tem Vinícius Capitão Né Também Tem Entendeu Você mandou Colocar só assim Que você me quebrou Mas teria uns Cinco Eu poderia Colocar mais duas Formações ali Que pra mim Seriam iguais E o treinador Dessa seleção aí Quem seria? Cara Agora De forma profissional Poderia colocar o Cassiano Por que eu De forma profissional Cassiano Com tudo que ele Acrescenta assim No jogo E trabalha Bom de bola Bom agora eu vou abrir a tela Pra nós três aqui agora Hernani meu querido Eu vou pras considerações finais E vou passar pro Gabriel Né Depois eu acrescento E Desde já Eu te agradeço Que momento cara Que momento bacana Obrigado por ter Abrido espaço Pra gente Por ter Dado essa oportunidade Pra gente Conhecer a história Do Hernani Cara Eu não sei Se você falou Essas coisas assim Muitas coisas Pessoais na sua vida Em outro lugar Mas sinto privilegiado Né De alguma forma De Mostrar pra você Que o nosso podcast É um canal sério Né Um canal que Realmente Putzal E que valoriza Pessoas como você Eu tenho certeza Que quando o Hernani Pesquisar Algo Ou quando alguém Pesquisar sobre o Hernani Vai ver uma entrevista Que é fora do contexto Né Que estão acostumados Fora da bolha Então cara Espero que você Tenha gostado De alguma forma Daqui a pouco Você vai comentar De uma forma Mais abreviada Mas eu quero Passar pro Gabriel Gabriel Abra o seu microfone E agradeça E o Hernani Por ter ficado Obrigado 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 Caí Cara Foi uma honra Um prazer Estar aqui com vocês Estou muito feliz mesmo De vocês Terem aberto as portas Pra que eu pudesse Estar aqui falando Um pouco da minha vida Comentando um pouco De como eu enxergo O futsal Como eu enxergo o mundo Né E desejo também Sucesso a vocês No que vocês estão Se propondo A fazer Que A gente consiga Realizar esses objetivos Que a gente Que a gente tem Como Como vida Tamo junto De bola cara Agora agradecendo a você De uma forma geral Obrigado Pela moral Pela atenção Desde o nosso primeiro contato Né Eu quero te agradecer Desde já Pela tua humildade Simplicidade E mostrando cada vez mais Que as vezes O teu perfil em quadra Não Não chega nem a ser perto Do teu perfil fora de quadra Existe um cara Dedicado Extremo Dentro de quadra E existe um cara Resenha Um cara Família Um cara Gente boa Um cara Né É De um outro lado Que a gente não Não conhecia De uma forma geral É bacana cara Saber um pouco disso Minha namorada Que fala isso Ela fala bastante isso Que ela fala Cara você jogando Você muda totalmente Você é todo Serião E você fora de quadra Meu Deus Uma bobeira Que só Eu fico fazendo Uma bobeira Ela fica rindo Assim Ela fala Você é totalmente Outro cara Eu falo É Ali na hora A gente tá Concentrado No nosso trabalho Eu enxergo assim Dessa forma Eu sou um cara Mais serião Quando tá Trabalhando ali Trabalhando Dentro da quadra Mas quando eu tô fora Gosto de uma resenha De umas lueiras De umas brincadeiras Bom Eu quero agradecer Mais uma vez O Hernani Agradecer você Telespectador Ficou com a gente Até agora Essa foi a reunião Número 34 Reunião 35 Será com o Carlinhos Campeão mundial Da seleção do Brasil 2008 Ídolo da CBF Tá de sacanagem Hein Hernani Quebra cara Depois de Via via Você vai pegar O Carlinhos Cara Craque Craque Carequinha igual eu Mas calma aí Eu sou careca Por opção Ele perdeu o cabelo Ele perdeu o cabelo Ele não é por opção não Não é por opção não Mas eu Sério Cara É um dos caras Que eu vi jogar ali Pouco eu consegui Assistir dele na CBF O Kevin teve Acho que se não me engano O Kevin jogou com ele Então eu sempre perguntei Eu perguntei já pro Kevin Como que era o Carlinhos Ali e tal Cara Um fixo Sensacional assim Pô e logo depois da minha entrevista Eu ia botar o Carlinhos Cara Isso é sacaneio né Mas ó Obrigado pelo convite Cara Um prazer imenso Real mesmo Estar falando aqui Obrigado Pelo homenagem De ter vindo com a camiseta Do Mengão né Tamo junto Cara Todos os seus sonhos Se realizem Continuem com esse projeto aí Que muitas coisas boas Estão por vir Amém Obrigado cara Obrigado vocês Que ficaram com a gente Esse é o Futsal Esporte Clube Trazendo pra você O melhor do Futsal Nacional Mundial Fiquem ligados gente Estamos agora no Esportify também Estamos aí em todas as plataformas TikTok Esportify Facebook Instagram Tamo em todas Porque a nossa modalidade Precisa ser expandida E precisa ser valorizada Da melhor forma possível Gente Obrigado a todos vocês Foi um papo maravilhoso Hernani mais uma vez Obrigado Obrigado Gabriel Obrigado a você Tamo junto Futsal Esporte Clube Com você em todo momento Porque aqui é Futsal na vida Tamo junto galera Tchau Tchau E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto